Boa tarde a todas, a todos. Em continuidade a uma atividade acadêmica realizada anualmente, os membros do Núcleo de Psicologia Política e Movimentos Sociais, ou NUPNUS, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC, eu faço a abertura dos trabalhos do Colóquio de Psicologia Política O Clima Político para as Eleições. Esse colóquio tem como proposta a construção de diálogos que possam oxigenar e potencializar as articulações possíveis para o entendimento e análise da atual conjuntura política e as crises das instituições. Sabemos que o tema traz controvérsias. E em tempos de cólera, organizar espaços para o diálogo se faz vertiginosamente necessários. Aqui estamos. O Colóquio busca o encontro, mesmo que esse possa produzir desencontros de ideias e análises. Busca o debate, o embate e a produção de sentidos que fomente a construção coletiva. O Colóquio é resistência, enfrentamento às diversidades. Propomos o diálogo com a ferramenta política. Nesse encontro, então, faremos possibilidades de atuação, não apenas para a academia, mas promover uma aproximação com toda a sociedade civil, com o cotidiano, e com as práticas libertadoras e de consciência política. E para continuarmos esse processo de abertura e o trabalho do Colóquio de Psicologia Política, eu chamo para a mesa o professor doutor Salvador Antônio Mireles Sandoval. Por favor, uma salva de palmas. Bom, eu queria primeiro dar as boas-vindas. Eu sou o coordenador do Núcleo de Psicologia Política e Movimentos Sociais, e, por acaso, também o vice-coordenador do Programa de Pós-Gradução na Psicologia Social. Portanto, eu vou ocupar, nesse momento, um pouco esse papel da autoridade da universidade que vai participar na abertura. Nós tínhamos, inicialmente, pensado em alguém da Proreitoria Comunitária, mas ela preferiu estar em uma mesa que vai estar hoje à tarde, e, portanto, eu vou ser a autoridade a dar os bens-vindos para vocês. O núcleo, o colóquio, como disse o Joel, começou dois anos atrás, com o intuito de ter um evento na universidade de debate. Se progressivamente tem sumido o debate na universidade. Um pouco as políticas do Ministério da Educação sobre a pós-graduação se têm produzido grandes congressos. Agora vai ter o Congressão, para alguns de vocês que estão participando na sua organização, mas que são enormes desfiles de pessoas apresentando trabalhos. Em mesas e tempos muito curtos, há pouca discussão, salvo no corredor de um ou outro evento. Mas debater os temas não vai ter esses debates. Esses grandes congressos vão ter os tais simpósios, onde vocês vão ter os figurões, e talvez eu esteja em um deles, mas que, na verdade, os figurões farão a mesma coisa que nas mesas de comunicação. Presentam uma fala, se abrem para dez minutos de perguntas, e depois tem que sair correndo, porque aí vem outra mesa atrás para ocupar esse espaço. E, por isso, progressivamente, o que a gente vê na academia brasileira é uma ausência de debate, uma ausência de discussão sobre temas mais ou menos relevantes. E eu acho que não importa se são relevantes, debates em botecos também são divertidos, e aprendemos algumas coisas às vezes. Mas há uma ausência em termos de este debate. E, por isso, há dois anos atrás, quando começamos com o coloquio de psicologia social comunitária, era para debater o papel da psicologia na comunidade e o status da psicologia social comunitária nesse momento. E a estrutura do coloquio é a mesma que nós temos hoje. Na verdade, serão pessoas que são conhecidas e tendo posições às vezes muito divergentes sobre uma temática, para eles primeiro se posicionar, para depois ter um debate entre eles e com o público. E, diferente do Congresso, não há necessidade de sair correndo depois que os palestrantes falam, porque haverá tempo para o público fazer perguntas e a gente discutir um pouco melhor essas questões. Como o núcleo é pobre, não pode ter muito tempo, porque a gente não tem dinheiro para almoço, jantar, para as pessoas, e mais parte do debate ficará para depois. Mas, pelo menos, a ideia da estrutura do núcleo é dar mais ou menos uma hora depois dos palestrantes falarem, para poder ter esse debate entre eles e com o público. E este intercâmbio, sempre tocando em temas importantes. Na estrutura, ao pensar este núcleo, este coloquio este ano, claro que ficou presente a atual situação do país. se a conjuntura atual, ou a crise atual, permeia todos os aspectos da vida acadêmica, permeia muitos os aspectos de nossas vidas sociopolíticas, e o núcleo de psicologia política se pensou em fazer o coloquio em torno de como esta situação está efetivamente afetando o brasileiro, em torno de diferentes temáticas que são representadas pela mesa. Em parte do brasileiro, era porque a mídia, em estas discussões, as conjunturas, falam quase exclusivamente das elites. E, portanto, na verdade, a gente tentou procurar pessoas que poderiam pelo menos discutir como que eles imaginam que esta situação, esta conjuntura está afetando o brasileiro, especialmente quando, no final deste ano, este brasileiro deverá se pronunciar nas eleições. e, no final deste ano, este brasileiro entrará a um lugar da urna e ele sozinho terá que definir quais são os outros rumos do país. E, por isso, talvez o que a gente vai discutir ao longo deste momento, e que era de interesse, é discutir como que está este brasileiro perante estas situações. A ideia de ter o coloquio agora, neste primeiro semestre, era também para antecipar e não fazer parte das possíveis campanhas que virão, em que, certamente, já no segundo semestre, a partir de junho, a discussão será mais em torno de quem está aí no palco do que, realmente, as temáticas em si, como nós vamos discutir agora neste coloquio. E, por isso, a ideia era, nesse sentido, dar este foco, este debatir ou, pelo menos, refletir coletivamente um outro ator que, até agora, sabemos que ele está aí. que, às vezes, sai nas ruas, às vezes não sai, às vezes não sai das ruas, mas que, na verdade, não é um ator que ocupa um espaço cotidiano nos jornais, mas que ele não desapareceu. E de que, periodicamente, é muito mal criado e sai na rua, e, certamente, em algum momento, em um dia, em outubro, em novembro, irá para as ruas, às ruas, a decidir, ou, pelo menos, vamos dizer, os próximos quatro anos desta nação. E eu acho que a gente dar esta prioridade é importante, porque, muitas vezes, a gente fica mais enrolado com o nosso partido, nosso movimento, nosso grupo, pensando que o nosso partido, o nosso movimento, o nosso grupo realmente representa essa massa das pessoas que estão lá. E este momento vai ser um momento importante, porque este partido, este movimento, este grupo tem sofrido certos níveis de desprestígio durante esta crise, e, portanto, esta conjuntura já representa esse vazio que está presente e que nos interessa saber um pouco como nós imaginamos estar esse outro segmento da população que vai decidir os destinos do país. Portanto, eu quero dar as boas-vindas, boas-vindas para os primeiros palestrantes que se dispuseram a vir. Não fiquem desanimados, porque essa é uma característica do coloquio que ainda a gente não pesquisou, que é porque ele vai ganhando volume de pessoas, desde a abertura até o final. O ano passado tinha participantes, de facto, quase 100 pessoas, e no ano anterior do comunitário era 160. E, portanto, as pessoas virão, mas a gente não sabe por quê. É um pouco esse fenômeno, por que os alunos em uma sala de aula sentem no fundo, quando o professor não cuspe. E, portanto, você nunca sabe como você dá esse fenômeno, mas ele vai aumentar. Eles irão chegando as pessoas. Bom, eu queria agradecer a vocês o seu tempo e espero que aproveitem bem o coloquio. Na verdade, discussões e posições que a gente gostar, não gastar, mas que estão totalmente à vontade de fazer perguntas e debater. Muito obrigado. Obrigado, professor Salvador. Eu queria fazer alguns recados antes. Dizer que quem ainda não assinou a lista de presença está ali do lado com o Rubens. Rubens, levanta a mão, por favor, para assinar a lista de presença para, posteriormente, ter o certificado. Vamos começar, então, com a nossa primeira mesa. 20 minutos adiantado? A Márcia não chegou ainda? Então, a gente vai começar. A Márcia pegou um voo e já deve estar chegando já. Pode, fica à vontade, Salvador. Eu fiz enorme fopá. Preciso agradecer o Conselho Regional de Psicologia, em que a Bia esteve aqui conversando comigo, mas ela teve que sair correndo, porque parece que tem massas de estudantes que vão linchar ela se chegar atrasada à aula hoje à tarde. E ela queria se desculpar por não poder estar aqui na abertura, e eu prometi que eu avisaria que realmente uma grande ajuda foi o Conselho Regional de Psicologia, que permitiu trazer duas pessoas de fora de São Paulo para participar do colóquio. E, com isso, também permitiu que, por poucas verbinhas que nós temos, podiam ir para comas e bebês e não tinha que ir para uma passagem para algumas pessoas. Desculpe. O que é isso, Salvador? Podemos começar, então, a mesa? A primeira mesa do colóquio de Psicologia Política é sobre juventude. Então, eu chamo à mesa Gustavo Soares, por favor. Gustavo Soares é mestrando em Gestão de Políticas Públicas e bacharel em Marketing pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na USP Leste. Pesquisa Gestão Cultural em Organizações e Coletivos Culturais da Periferia. Seja bem-vindo, Márcio. Gustavo. Aí o próximo, Márcio Moreto Ribeiro. Por favor, até a mesa. O Márcio Moreto Ribeiro possui graduação em curso de Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo, doutorado em Ciências da Computação pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pelo Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Atualmente é professor, doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, tem experiência na área de Ciência e da Computação, com ênfase em segurança na informação, atuando principalmente nos seguintes temas, Lógicas e Descrição, Revisão de Crenças, autor do livro Escolas de Luta. Ok, então eles decidiram que o Márcio fará a fala de entrada, depois o Gustavo falará, a gente vai esperar também a Márcia chegar para também dizer as questões que ela trouxe, e, posteriormente, a gente vai passar para vocês para que haja o que nós propusemos e propomos no colóquio, que é a questão do debate, onde eles podem se conversar, divergir, e também ter a possibilidade de vocês adentrarem a essa discussão. Então, por favor, Márcio, fique à vontade. Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite de participar da mesa, em nome do professor Salvador e da professora Márcia, que entraram em contato. É sempre uma oportunidade de... São sempre ricos esses debates, é uma oportunidade de apresentar o trabalho e conversar sobre temas interessantes que me instigam e instigam, acho que, as pessoas que estão aqui participando. Então, primeiro, fazer o agradecimento. Estou muito satisfeito de estar podendo participar da mesa, especialmente do lado do Gustavo, que, enfim, com nossas trajetórias já se cruzaram algumas vezes. Estou bem feliz de a gente estar se encontrando de novo. Eu acho que o contato que a Márcia fez comigo, o professor Salvador, a Márcia fizeram comigo para falar sobre juventude e política, tem bastante a ver com o fato de eu ter sido um dos coautores do livro Escolas de Luta, que é esse daqui. Tem alguns ali, depois a gente pode... Mas eu montei aqui a fala, menos puxando para essa questão das ocupações, porque a gente acompanhou, eu acompanhei bastante as ocupações em 2015, eu cheguei a acompanhar as ocupações em 2016, mas esse trabalho meio etnográfico que a gente fez nas ocupações é um trabalho delicado, que merece um acompanhamento que eu não tenho feito de maneira sistemática nos últimos dois anos. Então, eu preferi puxar aqui a minha fala mais para o que eu tenho estudado nos últimos anos, que é a polarização política, polarização do debate político. E eu puxei... Para a apresentação, tentei juntar os dados que eu tenho sobre a questão da juventude nessa polarização. Eu acho que deve ser um tema que interessa aqui à mesa, então acho que dá um debate interessante. Eu preparei slides, aqui está assinado com o meu nome, porque eu não responsabilizo outras pessoas pelos erros que eu posso ter cometido, mas esse é um trabalho em conjunto meu com o professor Pablo Hortelado, que é meu colega lá na USP Leste, colega de grupo de pesquisa do Gepopay, e a professora Esther Solano, que é professora da Unifesp, que eu acho que inclusive vai falar aqui em uma outra mesa. Enfim, então, a maior parte das coisas que eu vou mostrar aqui é o trabalho conjunto de nós três. Então, a gente tem estudado desde... Desde 2016, faz um pouco mais de dois anos, eu entrei no grupo em 2016, eles acho que desde 2015 estão estudando esse tema da polarização, e eu acho que tem algumas ressalvas que eu queria fazer antes de começar a falar. Então, a gente tem estudado polarização do debate político. Eu vou puxar para esse caminho e vou tentar incluir essa questão da juventude nesse debate. A questão da polarização, o recorte que a gente faz, a gente, essencialmente, está estudando os discursos públicos que estão circulando, principalmente nas redes sociais, e que extrapolam para as ruas de tempos em tempos. Então, com o tempo, a gente aprendeu que, quando a gente está falando de polarização, a gente não está falando do todo da sociedade. É uma parte da sociedade que é exatamente essa parte que está tentando disputar os discursos públicos na rua ou nas redes, e não necessariamente em Brasília. Então, eu digo, são pessoas que estão interessadas, que estão acompanhando a mídia, que estão tentando pautar as mídias, mas não necessariamente estão ali disputando, estão dentro das disputas partidárias. Então, de maneira mais cuidadosa, a gente está falando de um grupo que seria o que a gente poderia denominar de esfera pública, no sentido Habermasiano, do Habermas. Então, esse grupo não é a totalidade da população, a gente estima que a gente está falando de 10% a 15% da população, que é um grupo específico, mas que é um grupo que, exatamente, é um grupo que tem bastante voz, então ele pauta, em grande medida, os debates políticos. Então, se a gente está pensando, a dinâmica eleitoral não é exatamente o que eu estou estudando no trabalho de pesquisa, a gente está estudando na esfera pública. Mas é claro que tem alguma relação entre as dinâmicas eleitorais e a esfera pública que não se dá sem mediações. Existem mediações, a gente pode tentar explorar isso no debate. Então, estou aqui fazendo exercício de tentar delimitar aqui do que eu estou falando. Estou falando do processo de polarização que está se dando na esfera pública. Os dados que eu vou mostrar são principalmente da dinâmica nas redes sociais, no Facebook, e nas manifestações que a gente fez, aplicação de questionários, de surveys, em manifestações. Mas nos dados eu vou mostrar. Então, acho que é isso. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar era um trabalho que a gente fez recente, agora no começo do ano, foi uma parceria do Gepopai com o pessoal da agência pública, que é uma agência de mídia, de jornalismo independente, junto com o pessoal da ESPM, da escola de... Então, o Gepopai tem esse projeto que se chama Monitor do Debate Político no Meio Digital, em que a gente acompanha os principais veículos de mídia, a gente acompanha o impacto desses veículos de mídia no Facebook. Então, o que a gente fez nesse trabalho foi identificar os sites que têm mais impacto no Facebook, que costumam ter bastante compartilhamento no Facebook, a gente identificou as páginas do Facebook que compartilham só desses sites e a gente desenhou esse mapa. Então, eu vou só descrever, não é o foco central aqui do que eu quero mostrar, mas eu preciso de um tempinho só para descrever. Então, aqui, isso que a gente chama, tecnicamente, de um grafo. Cada bolinha ali, a gente chama de um nó. Essas bolinhas estão representando essas páginas do Facebook, são as páginas que estão relacionadas com esses sites. Elas se relacionam, então essas arestas são relações entre as páginas. Essas arestas são tão maiores, as páginas estão tão mais relacionadas, quanto maior o número de usuários que interagiu com as duas páginas ao mesmo tempo. Então, se você olhar ali o DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, e o jornal GGN, eles têm uma forte interação, mas o DCM praticamente não tem qualquer interação com folha política. É mais ou menos assim que eu desenho esse grafo. E aí, uma vez desenhado as relações entre as páginas, elas se dispõem espacialmente, aproximando aquelas que têm forte relação e afastando aquelas que têm menos relação. Então, é assim que está organizado de maneira espacial. E as cores estão tentando identificar o que seriam clusters, que, de maneira simplificada, são circuitos de leitores, são comunidades de leitores. Então, a gente está identificando que das páginas que aparecem mais no nosso monitoramento, a gente tem, essencialmente, três comunidades de leitores. Aqui, essa de vermelho, que está à esquerda, na minha esquerda aqui, na esquerda de vocês também, essa comunidade à esquerda, que eu vou chamar ela aqui, sem entrar em grandes polêmicas, eu vou chamar isso de veículos alternativos de esquerda. É um grupo... Essas páginas têm uma forte coerência. Então, as arestas entre elas, praticamente todas elas têm aresta com todo mundo, e são arestas grandes. Quer dizer que as pessoas que... Existe uma comunidade muito coesa de leitores que estão lendo basicamente só esses veículos. Ou só, não, mas, enfim, principalmente esses veículos. Tem uma outra comunidade aqui, à direita, que não é tão coesa assim, mas que está mais ou menos separada desse grupo central, que eu vou chamar de veículos alternativos de direita. Então, o Papo TV, o Jornal Livre... O Jornal Livre, acho que a maior parte vocês devem conhecer, mas o Papo TV está bastante ligado com a campanha do Bolsonaro, o Jornal Livre está bastante ligado com o MBL, o anti-PT e o partido anti-PT. Tem um site que se chama Imprensa Viva. E isso forma um segundo cluster. E o terceiro cluster, que está no centro, entre esses dois clusters, é a grande imprensa, com alguns veículos da grande imprensa. Então, no Facebook, as pessoas que estão acompanhando a imprensa, elas estão estruturadas nessas três comunidades, por assim dizer, que eu estou chamando de veículos alternativos. Quem está lendo os veículos alternativos de esquerda, de direita e a grande imprensa. E aí, nesse trabalho que a gente fez em parceria com a ESPM, com a agência pública, o que a gente essencialmente fez foi identificar o perfil demográfico dessas comunidades de leitores. A gente viu uma porção de dados demográficos, mas o que chamou a atenção e o que também tem interesse para essa discussão é que esses grupos têm uma distribuição etária bastante distinta. Então, aqui na tabela, o que está, no contrário de destaque, o que está não em destaque, o que está de cinza aqui embaixo, é a distribuição etária das pessoas que têm acesso à internet no Brasil. São dados tirados do CETIC. Então, quem está acompanhando a distribuição etária da grande imprensa é bem parecida com a do CETIC, com exceção da população com menos de 20 anos, que a gente poderia inferir que elas ainda não estão inseridas na esfera pública, essencialmente, é isso que está acontecendo. Mas, de resto, a distribuição etária de quem acompanha a grande imprensa é bem parecida com quem da distribuição etária da internet como um todo. Agora, a distribuição etária de quem está acompanhando os veículos alternativos, seja de direita, seja de esquerda, é muito diferente, é muito mais velha. Então, eu estou chamando a atenção aqui que, na grande imprensa, a maioria está concentrada ali entre 20 e 40 anos, os leitores. Aqui é parecido com a concentração de pessoas que têm acesso à internet, que é um pouco mais jovem do que a população em geral. Agora, quem está acompanhando os veículos alternativos de direita está concentrado bem mais entre 30 e 50. e quem está acompanhando os veículos alternativos de esquerda é pior ainda, está entre 40 e 60. Quer dizer, é uma distribuição etária bem diferente. Então, esse dado chamou a atenção da gente e, na verdade, ele está corroborando uma hipótese que foi aparecendo nos nossos trabalhos em aplicação de questionário nas manifestações, que existe uma polarização política em torno da imagem do PT. Eu acho que eu preciso elaborar isso um pouco melhor. Mas existe uma polarização política que está envolvendo principalmente os setores mais velhos. A gente tem outros dados para corroborar isso que eu já vou mostrar. Mas deixa eu só elaborar um pouco essa ideia da polarização política. Então, a gente tem alguns dados que indicam que existiu um processo de polarização política marcado principalmente, pelo menos tem um episódio desse processo, nitidamente, ele se estabelece principalmente no fim de 2013, no começo de 2014, que organiza dois polos de disputa política. Esses polos, eles estão... Um desses polos se formou ali no fim de 2013, que a gente costuma chamar de antipetismo, porque essas pessoas vão para a rua e elas se identificam como antipetistas. Por isso a gente costuma chamar de antipetista. E a esquerda se estruturou em oposição a esse polo antipetista, isso pós-2013, como ela se estruturou em oposição a esse polo antipetista, às vezes a gente chama esse fenômeno de anti-antipetismo. Então, esse fenômeno de polarização está estruturado em torno, para usar o termo do Paulo Arantes, quando a gente apresentou esses dados para ele, ele brincou que é como se a polarização estivesse se organizando em torno de uma fantasmagoria que seria o PT hoje em dia, nos dias de hoje. Então, é assim que está estruturado o debate, principalmente nas redes sociais, ele está estruturado nesses dois polos, um polo antipetista e a esquerda, que seria uma espécie de um anti-antipetismo. E a nossa hipótese é que essa polarização, pelo menos nessa dimensão, que está estruturada em torno do PT, mas que não é exatamente o PT que está coordenando isso, é uma bioposição, são dois grupos que estão em oposição um ao outro e em oposição a uma terceira coisa que seria o PT. Esses grupos são formados principalmente por setores mais velhos da sociedade, da faixa dos 40 aos 60 anos. Então, isso aparece aqui quando a gente está vendo essa dinâmica das comunidades de leitores da imprensa no Facebook, mas aparece, a gente tem outros indícios disso. se a gente pega o perfil etário das pessoas que a gente entrevistou nas manifestações. Então, aqui eu selecionei cinco manifestações que a gente fez aplicação de questionário. Então, são duas, uma manifestação pró-impeachment e uma anti-impeachment ali entre 2015 e 2016, Marcha da Maconha em 2016, um ato pró-lava-jato de 2017, um ato contra a reforma da Previdência ou anti-reformas liberais do Temer em 2017. Então, o perfil etário é bem diferente de novo. Então, você pega... Aqui, ele está em ordem cronológica, a minha tabela, mas o perfil das pessoas que foram no ato pró-impeachment é bem parecido com o perfil das pessoas que vão em ato pró-lava-jato. São as mesmas pessoas, mas é um perfil bem parecido. E veja que é bem concentrado nos grupos com mais de 50 anos, é bem envelhecido, envelhecido, vocês entendem, dentro desse contexto, relativo a esse... Então, é um grupo de mais de 50 anos. As pessoas que foram nos atos anti-impeachment é mais ou menos o mesmo grupo que foi no ato anti-reforma da Previdência e está aí concentrado de 20, 30, até 50 anos. Agora, na Marcha da Maconha, a quase totalidade das pessoas que vão na Marcha da Maconha tem menos de 30 anos. certo? Então, na verdade, a Marcha da Maconha reflete muito o que eram as mobilizações políticas até 2013, o perfil etário, estou dizendo, que eram grupos muito mais jovens, de 20 a 30 anos. Na verdade, quem se mobilizou em torno das questões do impeachment, seja a favor, seja a contra, é um grupo de um perfil etário bem distinto. Enfim, outra coisa que a gente, enfim, nessa chave de que a polarização está envolvendo principalmente os mais velhos. Então, especificamente no ato contra a reforma da Previdência, em março de 2017, a gente perguntou sobre identificação com partido. Aqui não é exatamente filiação partidária, é identificação com partido. Então, a gente apresentava uma série de partidos, a pessoa podia escolher um dos partidos como aquele ao qual ele se identifica, ela podia não se identificar com nenhum partido, ou ela podia apresentar algum que não estava na lista. o que interessa aqui para eu chamar atenção é a identificação com PT. Existe uma fortíssima correlação da identificação com PT com a idade. Então, do grupo até 20 anos, que é minoritário nesse ato contra a reforma da Previdência, apenas 16% dos entrevistados se identificam com PT. Agora, quando você vai para o grupo de mais 60 anos, no outro posto, a gente está falando de 65% de pessoas que se identificam com PT. Então, tem uma forte correlação na identificação com PT com relação à idade. Quanto mais velho, mais se identifica com PT. Isso eu estou falando num ato da esquerda, num ato contra a reforma liberal, contra a reforma da Previdência. O reverso disso acontece também. O reverso no seguinte sentido. Quando a gente vai num ato pró-lava-jato e pergunta para as pessoas se elas se identificam como muito antipetistas, também, quanto mais velho, maior a identificação como muito antipetista. Então, nesse ato pró-lava-jato, das pessoas entrevistadas que tinham até 20 anos, 40% dos entrevistados se identificavam como muito antipetista. Agora, das pessoas que têm mais de 60 anos, 90% se identificam, quase todas elas se identificam como muito antipetistas. Então, de novo, é uma polarização em torno da identificação com PT e com o antipetismo que está envolvendo, principalmente, que tem uma correlação muito forte com a idade. Quanto mais velho, mais polarizado. A hipótese que a gente está levantando é que essa geração de 40, 50, 60 anos é a geração que viu a construção do PT, está mais apaixonada, de certa forma, com a história do PT. Seja porque participou dessa história e, até hoje, tem uma forte relação com a história do PT, seja porque, de alguma forma, se tenha se desiludido ou tenha se sentido traído pelo partido, alguma coisa assim. Então, essa é a hipótese que a gente tem para essa correlação com a idade. Outro dado que também é interessante, também correlacionando com a idade. Então, adesão a boatos. Então, mais agora, mais para... Agora, nesse ano, ficou muito forte essa questão das fake news. A gente que está acompanhando o debate no Facebook, que tem esses trabalhos no Facebook, a gente tem sido muito instigado a falar sobre fake news. Mas, já em 2017, a gente intuía essa coisa dos boatos e a gente testou nas manifestações. Então, nessa manifestação, em março de 2017, que era essa manifestação contra a reforma da Previdência, a gente perguntou no questionário para as pessoas se elas achavam, se elas concordavam que o Moro é filiado, o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro é filiado ao PSDB. E, quanto mais velho, maior concordância com essa frase. Então, tem, de novo, uma correlação com a idade com a adesão ao boato de que o Sérgio Moro é filiado ao PSDB. Então, a interpretação aqui é o seguinte. A esfera pública, que é um determinado setor da sociedade, não é a totalidade dela, ela está cindida ela está polarizada, essa cisão está em torno, principalmente, do papel histórico que o PT teve e ela está organizada em torno de duas narrativas. Uma que é a narrativa do golpe, vocês sabem do que estou falando, mas, assim, uma é a narrativa do golpe e a outra é a narrativa de que o PT é o partido mais corrupto e é o responsável pela crise econômica e por todos os males. Então, são duas narrativas que estão estruturando que estão estruturando a disputa política no debate público, na esfera pública. Então, o que a gente observa acompanhando os debates no Facebook é que essa polarização se dá de tal forma que as pessoas que estão acompanhando os debates pelo Facebook estão envolvidas em uma dessas duas narrativas. Elas estão tão envolvidas ou tão mais envolvidas nessas narrativas de forma que, inclusive, elas estão o tempo todo procurando matérias e compartilhando matérias que corroborem seja uma narrativa ou seja outra narrativa. Isso quase independentemente das notícias serem verdadeiras ou não. Então, na verdade, a nossa hipótese é que as fake news, isso já trazendo para a questão das fake news, as fake news são uma espécie de um subfenômeno da polarização. e isso aparece quando a gente entrevista nas manifestações e isso tem uma forte correlação com a idade corroborando a ideia de que, na verdade, os boatos têm mais adesão quanto mais velho. Na verdade, não é porque a pessoa é mais velha, mas é porque ela está mais envolvida com a polarização. E aí, claro, do mesmo jeito, no outro ato, o ato para o Lava Jato, acontece até com mais intensidade esse mesmo fenômeno. Então, aqui a pergunta era se o PCC é um braço armado do PT. E aí, quando a gente pergunta em um ato para o Lava Jato, na mesma época, em março de 2017, entre os entrevistados com até 20 anos, 35% concordam com essa afirmação, mas, quando a gente pergunta no outro extremo, das pessoas com mais de 60 anos, 67% deles acreditam nessa afirmação. Então, de novo, uma correlação bastante forte com a idade na adesão ao Boat, só que agora dá outra narrativa, a narrativa antipetista. Então, até aqui, eu estava tentando mostrar os dados que a gente tem para tentar para essa tese de que a disputa, a esfera pública está cindida, ela está polarizada, e essa polarização está envolvendo principalmente os mais velhos. Então, agora, a questão que eu acho que é a questão mais interessante para o debate aqui, quero, no tempo que eu tiver, eu posso cortar a hora que precisar, mas, nesse tempo que eu tenho, eu queria a gente explorar onde estão os jovens nessa disputa. O que eu estou dizendo é que essa disputa da esfera pública em torno do PT está envolvendo principalmente os setores mais velhos. Então, onde estariam os jovens? Então, uma das pistas que a gente tem é que, em atos como a Marcha da Maconha, estão envolvendo os setores mais jovens da população. Então, eu vou explorar isso. Então, aqui, eu selecionei quatro desses atos que a gente aplicou. Os surveys, os questionários, então, dois, que é um anti-impeachment e um pró-impeachment, que seriam mais envolvendo essa polarização da forma que eu estou descrevendo, e dois que envolvem mais setores mais jovens, que é a Marcha da Maconha e o apoio aos secundaristas. Então, é interessante, quer dizer, o que está acontecendo. A esfera pública está cindida e isso reflete em várias coisas. Então, por exemplo, quando a gente pergunta sobre confiança na imprensa, os grupos anti-impeachment têm uma enorme desconfiança na imprensa. 85% das pessoas que a gente entrevistou declararam não confiar na imprensa. A pergunta era confiar muito, confiar pouco ou não confia. 85% declarou não confiar na imprensa como um todo. Depois, a gente discriminava Globo, Veja, etc., mas aqui era uma pergunta geral. Agora, quando você vai em um ato pró-impeachment, tem uma desconfiança na imprensa, só que é menor, é 21% só. E, quando você pergunta dos partidos políticos, isso se inverte. Então, tem uma crise institucional que pega tanto a imprensa quanto os partidos, mas, nesses setores que estão cindidos e polarizados, essa desconfiança tem essa dinâmica assimétrica, de certa forma. Então, um grupo tem uma grande desconfiança na imprensa e confia mais nos partidos, o outro grupo tem uma grande confiança nos partidos. Então, o grupo pró-impeachment, 73% declararam não confiar nos partidos políticos. E, no grupo anti-impeachment, apenas 37% não confiam nos partidos. Agora, quando você vai na marcha da maconha e no ato em apoio aos secundaristas, que, como eu insisti, tem um recorte etário muito forte nesses grupos, o que acontece é que eles têm desconfiança nas duas coisas. Então, você tem um alto índice de desconfiança tanto nos partidos quanto na imprensa. Então, enfim, aí umas pistas de onde estão se colocando os jovens nessa discussão. Uma coisa que eu não consegui trazer os dados aqui, mas é muito nítido também, o perfil demográfico de quem vai na marcha da maconha, quem foi nesse ato em apoio aos secundaristas, é muito diferente do perfil demográfico dos grupos anti-impeachment e pró-impeachment. Então, essencialmente, quem está indo nos atos anti-impeachment e pró-impeachment é uma classe média. É grupos com grande porcentagem de pessoas com ensino superior e uma certa distribuição de renda muito longe da distribuição da população como um todo. Na marcha da maconha e no apoio aos secundaristas, claro, é difícil se deslocar. Esses atos tipicamente acontecem na Avenida Paulista. Tem um monte de empecilhos para as pessoas que têm condição de viver na periferia, etc., de participar de atos públicos para começo de conversa. Mas o perfil demográfico da marcha da maconha dos secundaristas é muito mais popular, por assim dizer, tanto do que o anti-impeachment quanto o pró-impeachment. Eu não tenho os dados aqui. Não deu tempo de preparar eles. De cabeça, uma coisa que eu lembro é que tanto o ato pró-impeachment quanto o anti-impeachment estamos falando de 75% de pessoas com ensino superior e na marcha da maconha é 20%. É muito diferente. Então, eles são mais jovens e estão envolvendo muito mais os setores populares, os setores das periferias, etc. Tanto a marcha da maconha quanto os atos em apoio aos secundaristas. O que mais que a gente sabe? Então, percepção dos governos... Então, agora eu vou focar aqui na marcha da maconha e o apoio aos secundaristas para a gente ver o que mais a gente sabe sobre esses grupos que eu estou... De alguma forma são os meus próxis, a forma de enxergar como está a juventude, por assim dizer. Essa juventude mobilizada que está indo para a rua com as suas próprias reivindicações. Então, as perguntas que a gente fez eram concordância com a afirmação. Então, uma das afirmações é o PT é um partido corrupto. Então, 89% dos entrevistados que foram na marcha da maconha e 87% dos entrevistados no ato em apoio aos secundaristas concordaram parcial ou totalmente com essa frase. Quer dizer, uma forte adesão à percepção de que o PT é corrupto. Por outro lado, quando a pergunta é conquistas do governo PT... Aqui eu não coloquei inteiro, mas a pergunta era detalhada. Conquistas do governo PT como o Bolsa Família, o FIES, tinha mais alguma coisa que eu não me lembro, melhoraram a vida dos brasileiros, 90% dos entrevistados na marcha da maconha concordaram, parcial ou totalmente com essa frase, e 96% daqueles que estavam no ato em apoio aos secundaristas concordaram. Quer dizer, essa cisão de narrativas que aparece tão claramente no Facebook dividindo antipetistas e antipetistas, ela está aparecendo de um outro jeito, completamente diferente nesses grupos. E não é exatamente... É como se esses grupos estivessem comprando as duas narrativas, o que é meio inconcebível para os mais velhos. É isso que, essencialmente, está acontecendo. Eles, ao mesmo tempo, acham, mesmo que o PT é mais corrupto, que colocaria eles nesse campo antipetista e colocaria eles em um dos polos da polarização, mas, do outro lado, eles entendem que o PT garantiu conquistas sociais importantes para a população. E aqui a gente está falando de quase 90% dos meus entrevistados. Então, eles estão em um lugar que, para quem está polarizado, imagina como inconcebível, mas eles estão se colocando nesse lugar. E eles estão se colocando nesse lugar e indo... Não é que esses grupos... Pelo amor de Deus, outro dia eu briguei com o pessoal da ciência política. Esses grupos não são apolíticos, eles não são despolitizados, eles estão indo para a rua, reivindicar aquilo que eles acham que é a pauta importante de se reivindicar. Em um dos casos, a legalização da maconha, no outro caso, esse específico era contra a reforma do ensino... Contra a reorganização escolar, fechamento de escolas, escolas públicas do ensino médio estadual, aqui na cidade de São Paulo. Então, é isso. Eles não estão encaixados nas narrativas que estão estruturando a polarização. Isso eu achei interessante trazer aqui. Então, última coisa aqui, só para fechar aqui a conversa, aí eu passo para o Gustavo, que eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir já, sobre a autonomia dos movimentos. Então, a gente fez duas perguntas para entender... Aqui está bem pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Duas perguntas para entender um pouco melhor a questão da autonomia dos movimentos. Então, a primeira era, de novo, a adesão à afirmação. A afirmação é não há grandes diferenças entre governos de direita e governos de esquerda. E aqui é concordância total com a frase, só para... É o que deu o contraste mais interessante para mostrar. Então, tanto na marcha da maconha quanto no apoio dos secundaristas, é uma minoria, na verdade. É um setor minoritário que não enxerga grandes diferenças entre direita e esquerda. Então, entre governos e direita e esquerda. Quer dizer, não é que eles acham que não faz diferença quem está no poder. É um setor minoritário que pensa isso. Agora, ao mesmo tempo, é mais da metade das pessoas que têm concordância total tanto em um ato quanto no outro, que têm concordância total com a frase os movimentos sociais. Aqui eu omiti para não... Mas era, os movimentos sociais deveriam ser independentes dos partidos políticos. Então, não é que eles não acham que têm uma importância a ideologia do partido que está no governo. Mas, ao mesmo tempo, eles acham que esses partidos não deveriam estar instrumentalizando os movimentos sociais. Eles acham que os movimentos sociais deviam ter independência. desse. Então, acho que era mais ou menos o que eu queria trazer. Dessa discussão desse recorte etário que tem da polarização e tentar situar onde estão os jovens. De novo, estou falando da esfera pública e o meu proxy aqui são as manifestações do apoio aos secundaristas e a marcha da maconha. Mas acho que é um bom lugar para a gente começar uma conversa sobre isso. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra para o Gustavo, mas antes eu gostaria de chamar a Márcia, que acabou de chegar aqui. Seja bem-vindo, Márcia, fazer parte dessa mesa. É bom que você pegou um pouco da fala do Márcio. Então, já sabemos um pouco, estamos habituados aqui. Então, passo a palavra para o Gustavo. Fique à vontade, Gustavo. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, também gostaria de agradecer o convite, ainda a pessoa do Douglas, que foi quem me convidou aqui para participar da mesa. Me apresentando até um pouco melhor. Estou fazendo o mestrado em gestão de políticas públicas na USP-Leste. Estou estudando os coletivos culturais das periferias aqui de São Paulo, que é um universo no qual eu já transito também, participo de vários coletivos desde 2009. E aí eu vou dialogar aqui, e até pedi para o Márcio fazer a apresentação dele antes, porque acho que a gente tem bastante coisa para complementar um ao outro, principalmente nessa pergunta, onde está a juventude, então, nesse campo polarizado, que é a esfera pública, e aí falando principalmente das redes. Não sei se todos aqui são familiares, quando falo coletivos culturais das periferias. Acho que é importante trazer uma geral rápida sobre isso. A gente está falando principalmente de grupos, e aí com uma forte adesão da juventude, principalmente a juventude das periferias, que têm se organizado em grupos, que são caracterizados por uma organização mais horizontal, e que desenvolvem atividades culturais, artísticas, saraus, islãs, enfim, diversas outras manifestações, principalmente nas regiões periféricas da cidade. E essa é uma expressão que vem acontecendo em São Paulo principalmente a partir de 2000, e também em várias outras capitais, América Latina, as cidades do Brasil também. Acho que uma das coisas que o Márcio trouxe, e que é muito interessante da gente perceber, é que a juventude hoje não tem se organizado ao redor dos partidos, mas sim ao redor de bandeiras. Acho que é isso que reflete essa forte adesão na Marcha da Maconha, por exemplo, que é uma pauta da juventude, a questão da descriminalização das drogas, por exemplo, assim como existem outras pautas que têm organizado e que têm sido muito relevantes no debate político brasileiro. Então, por exemplo, a questão de 2013, que inicia com a pauta dos transportes, também acredito que deve ter uma forte adesão da juventude, a questão da educação, que foi a questão das ocupações que o Márcio trouxe, e o quanto que isso transforma totalmente a questão política. De um lado, a gente percebe que a juventude tem se organizado muito nesses tipos de movimentos autônomos, a gente falando de organizações mais horizontais, e o quanto, ao mesmo tempo, o Estado se blinda e não consegue entender essa lógica, não dialoga com essa lógica. Então, na minha pesquisa, que eu estou desenvolvendo, principalmente, o que eu tenho enxergado é um pouco como que se dá a relação dessas organizações que partem de lógicas mais horizontais, que partem deshierarquizadas, que atuam em rede, como que elas se relacionam com o Estado. Isso é sempre um problema, é sempre uma questão, porque o Estado se blinda através de várias formas burocráticas, de modo que o que acontece? A gente não vê representado na política institucional, hoje, se a gente olhar, por exemplo, a composição da Câmara dos Vereadores de São Paulo e de outros ambientes do Legislativo, a gente não encontra uma representação desses grupos que estão nas ruas, nas manifestações que pautam o debate, muitas vezes, mas não estão representados no parlamento ou nos parlamentos brasileiros. Então, quais são os limites um pouco dessa representação? E o quanto isso é uma própria opção, muitas vezes, desses movimentos que se colocam como movimentos autonomistas e que não acreditam nessa política institucional, nessa política partidária. Então, acho que isso é um desafio, essa é uma questão que eu deixo também para a gente debater como que a gente consegue transformar e pautar através de... sem fazer essa disputa institucional, sem fazer essa disputa partidária, como representar, como essa juventude se refletir e impactar diretamente na pauta política e na formulação das políticas. E aí, acho que, dentro desse campo, a gente tem algumas pistas e algumas possibilidades. Uma dessas pistas e possibilidades é exatamente através de manifestações, de rua, que, com certeza, pautam e são importantes. A gente teve o caso do MBL, que barrou a questão do aumento da passagem pelo menos por um tempo, e depois a questão das ocupações, que também barrou a questão da reorganização escolar em São Paulo. Só que, nesses dois movimentos, a gente percebe que são movimentos muito reativos. Você não propõe. A maioria das vezes que os jovens conseguem alguma conquista, você barra, você está se opondo ao Estado, se opondo a alguma política que está sendo pensada de cima para baixo. E aí, nesse campo, eu trago um pouco da experiência que a gente tem tido aqui em São Paulo na questão de cultura, na questão dos coletivos culturais, como uma possibilidade de a gente pensar essa organização autônoma da juventude no sentido de propostas, de propor e de construir políticas. e aqui a gente está falando de uma experiência muito localizada, estou falando muito da minha experiência na cidade de São Paulo, mas se a gente para para estudar um pouco o processo da Lei de Fomento à Cultura da Periferia, uma lei que foi aprovada em 2016, ela é uma pista de como que esses movimentos têm conseguido incidir diretamente na política. Mas o quanto que isso não se reflete, se a gente for discutir aqui a questão eleitoral, não vai estar refletido, talvez, dentro desses partidos que a gente tem por aí. Mas, só para contextualizar um pouco, a Lei de Fomento à Cultura da Periferia é uma lei que foi criada, é uma lei de iniciativa popular e que foi dialogada durante três anos. Então, o movimento, a partir do trabalho em rede, de vários coletivos, de vários movimentos organizados em redes locais, eles fizeram várias reuniões em todos os bairros de São Paulo, todos os distritos de São Paulo, pressionando a Câmara dos Vereadores semanalmente, constrangendo autoridades públicas em inauguração de diversos creches, hospitais, etc. E, a partir disso, pautando, inclusive, a academia também, fazendo seminário de políticas públicas, foi um processo muito rico e que conseguiu, de uma certa forma, construir essa lei que foi aprovada em 2016, que está em vigor. Então, é uma lei que é voltada especificamente para pessoas físicas, ela tem um recorte territorial específico, é uma lei voltada para coletivos que desenvolvem ações culturais e podem ser representados por um núcleo de três pessoas que não recebem, que não precisa passar por um CNPJ, que também é uma coisa que gerava várias dificuldades para esses jovens. Mas o quanto que essa experiência, que eu também não vou aqui entrar muito em detalhes por conta do tempo, mas ela é uma experiência que demonstra esse forte potencial de participação política dos jovens. Então, isso é um pouco da minha experiência que eu tenho tanto vivido quanto pesquisado. O quanto que essa polarização hoje no campo da juventude se dá ao redor de outras questões, nessas questões de bandeiras e que... e como que, na verdade, muitas vezes elas não estão presentes no debate eleitoral. Por outro lado, a gente tem jovens que se organizam de outras maneiras. E aí acho que é muito importante até a gente trazer para essa questão toda a questão do MBL, que também é um movimento com forte aderência de jovens e que, ao mesmo tempo, gera essa cisão. Eu estava até conversando com o Márcio antes de a gente começar sobre o quanto que a cisão no campo da juventude não se dá ao redor de partidos, mas se dá ao redor de outros campos. Um desses campos seria essa questão da autonomia dos movimentos. Então, a gente falando desses movimentos autonomistas que não acreditam nessa organização partidária. E, do outro lado, a gente tem esses grupos como o MBL e que se pautam a partir de ideias mais conservadoras e neoliberais. Enfim, acho que a questão que fica para o debate mais interessante sobre tudo isso é como um desses campos tem conseguido se colocar muito mais no debate institucional, elegendo vereadores e outros nomes, como é o caso do MBL, que está em um desses campos, dessa polarização. E, do outro lado, a gente tem esse campo autonomista que tem experiências mais localizadas no sentido de formulação de políticas, mas que não consegue incidir tão fortemente na política institucional. Então, acho que essa é a principal questão que eu deixo para a gente refletir mesmo. Como que a gente consegue abrir ou permear as instituições estatais para a participação desses agentes? Como que esses agentes conseguem, para além de barrar, muitas vezes, ações do Estado, mas propor, mas construir? Acho que esse é o grande desafio que a gente está vivendo nesse momento. Eu queria só trazer mesmo algumas provocações também a partir dessa ideia do Márcio, a ideia de a gente ficar falando bastante. é um pouco isso. É isso que eu queria passar já para a Márcia. Boa tarde. Me pediram para eu me apresentar. Eu vou me apresentar. Em seguida, eu vou dizer para vocês o que eu vou apresentar para vocês, de acordo com o que me pediram. Me pediram para eu falar um pouco sobre o clima político no Estado do Espírito Santo, de onde eu venho, e pesquisas que eu estivesse realizando que tivessem relação com essa temática do clima político. Então, eu vou apresentar o clima político do Espírito Santo, que vai ser bem breve, porque está numa incerteza total. Então, não sabemos muito ainda o que vai ser, está sendo desenhado. Depois vou falar um pouco sobre o clima político na ótica, de acordo com as crenças da juventude, juventude essa, não toda a juventude, uma juventude, um público-alvo específico, que são os estudantes de graduação e pós-graduação em administração. Vocês vão me perguntar o que vocês têm a ver com isso, já que aqui é psicologia. E eu vou dizer para vocês que o curso de administração, no seu básico, não tem nada de administração. É em português, psicologia social, ou psicologia aplicada à administração, sociologia, filosofia, disciplinas que os alunos estão doidos para eliminar da vida deles, porque eles entram no curso querendo ouvir falar de administração, e eles não entendem qual é a importância dessa disciplina, o que essas disciplinas estão fazendo lá. E aí, outro dia, eu pegando um pouco a grade curricular lá das disciplinas de psicologia, deu para eu entender um pouco por que eles não fazem essa conexão, mas isso eu vou falar um pouco mais para vocês depois, após a apresentação dos dados. Então, eu fiz graduação em administração de empresas, fiz especialização na área de recursos humanos e relações de trabalho, trabalhei 23 anos como analista de recursos humanos, Companhia de Saneamento do Espírito Santo, na CST, uma foi privatizada, hoje é ArcelorMittal, a outra já passou por um processo de privatização, mas não vingou, vive nessa coisa de vai privatizar, não vai, até agora não foi. Até que eu me enchi desse campo e fui fazer mestrado em psicologia numa crise que aconteceu lá na Cezã, uma dessas ameaças de privatização que desesperou todo mundo, isso foi na década de 1990, e, a partir dali, eu vim fazer o doutorado em psicologia social aqui, fui orientando de Salvador, e aqui eu já não vim mais estudar durante o processo de privatização, mas fui estudar o pós-privatização, no caso do Banespa, que foi comprado pelo Santander, o primeiro momento de reestruturação e como que ficava a consciência política dos trabalhadores e sindicalistas nesse processo e qual era o impacto que isso tinha na participação deles em ações coletivas, tanto dentro do banco quanto fora na sociedade. Então, assim, uma breve apresentação é essa, eu hoje sou professora do programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal do Espírito Santo, atuo na graduação, no mestrado e doutorado, numa linha de pesquisa chamada Organizações de Trabalho, onde a gente tem um foco muito grande na subjetividade e nos estudos críticos das organizações. Ou seja, o que é isso? Nós somos os críticos da organização, igual temos os críticos de arte, somos nós. Tudo que é organização nós vamos criticar. Olhar o que nós temos para criticar. Então, trabalhamos com referenciais teóricos da psicologia, da sociologia e por aí vai. E, atualmente, eu tenho trabalhado muito, desde o doutorado para cá, eu tenho trabalhado muito com a temática da participação, criamos um observatório de práticas participativas, está na internet, caso vocês queiram acessar, é só no Google colocar Observatório de Práticas Participativas e vai aparecer NEPs, que é o Núcleo de Participação e Subjetividades, onde esse observatório está vinculado, é uma parceria com o Programa de Pós em Administração da UFMG, com a professora Ana Paula Paes de Paula. E, lá nesse observatório, nós catalogamos, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação das metodologias participativas. Então, nós criamos um banco de experiências, porque nós entendemos que as pessoas não conhecem as práticas participativas, as experiências, as instituições participativas, como você queira chamar. E aí, a partir de pesquisa e em periódicos, nós estamos montando um banco de experiências, tem um banco de experiências bastante rico, com várias possibilidades de pesquisa, por três eixos, gestão pública, movimentos sociais e organizações e organizações da sociedade civil. Então, caso vocês queiram, depois, é um banco aberto ao público, a pesquisadores. Tem lá os artigos que são base, todo mundo tem acesso, pode conhecer e usar até para pesquisas. Caso alguém queira analisar, até temos interesse em colocar seu artigo lá na página do observatório. Então, essa é uma apresentação. em relação ao clima político no Espírito Santo. Bom, eu não sei se aqui vocês conhecem o Espírito Santo. A gente, quando passeia, viaja, alguma coisa assim, as pessoas sempre, às vezes, não sabem que existe o Espírito Santo. E onde ele fica? Então, vou dar alguns dados mais gerais acerca do Estado. Deixa eu pegar a minha cola aqui, que eu não lembro tudo de cabeça. Mas o Estado do Espírito Santo é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Tem uma população estimada em 3 milhões, 973 mil e 697 pessoas. Está na região sudeste, faz fronteira com Bahia, Rio e Minas Gerais. É o quarto menor Estado do Brasil. Ele só é maior que Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro. A capital é Vitória, mas não é a maior cidade. A maior cidade é o município da Serra. tem 78 municípios, o Estado. O Espírito Santo, ao lado de Santa Catarina, é um dos únicos estados do Brasil no qual a capital não é a maior cidade. Outros importantes municípios lá são Cariacica, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus e Vila Velha. E quem é do Espírito Santo é Capixaba. E como é a política nesses municípios? Coronelista. Se você for a Cachoeiro de Itapemirim, coronelismo na sua essência. E nos outros municípios não é muito diferente. Linhares é um município de forte tradição agrícola, rural, onde muita gente se orgulha de dizer que lá a mão de obra é muito bom, porque é baratinho, R$ 50,00 o dia de um trabalhador. São Mateus é uma terra onde quem se mete a discordar da política muitas vezes é assassinado. Vila Velha, nós temos uma tradição de políticos populistas na prefeitura. Colatina, fica aí um meio termo nisso, desenvolveu-se um polo de confecções há um tempo atrás, ele tem estuado, mas, em termos de política, ele não tem uma marca tão forte quanto esses outros municípios que eu estava falando com vocês. Cariacica é o bang-bang, mata-se vereador dentro de assembleia, um mata o outro. Viana, idem. Então, é um pouco esse o lugar de onde estamos falando. Já melhorou muito essa matança de vereadores dentro de assembleia, já acalmou, já passou, mas os ranços continuam. De maneira que, quando tem eleições nesses municípios, não se tem muita opção. É sempre uma dupla que se perpetua eternamente. É o prefeito do momento que deixa de ser prefeito e lá vem o prefeito que foi antes dele e na próxima eleição. E assim vai. Então, é rápido falar de clima político, porque morrem isso. São sempre dois em cada município que despontam. A esquerda, no Espírito Santo, infelizmente, para a minha tristeza, que sou mais vinculada a esse lado, se é que a gente pode falar em direita e esquerda, a esquerda, no Espírito Santo, ela tem muito que refletir, que crescer, porque nesses municípios você nem ouve falar delas. E na capital, ela se fragmenta, ela não tem expressão, não tem articulação, não tem entrada, sociedade, para vencer a dupla de governadores que também ficam se revezando, assim como se revezam os prefeitos. Infelizmente, quando foi o governador do PT, acabou de vez com a esquerda, porque foi um... Interessante isso, porque ele foi prefeito de Vitória, foi uma excelente prefeitura. A prefeitura de Vitória, até então, era ridícula, horrorosa, populista, corrupta, tudo o que você imaginar, carismática, menos o que deveria ser. E o Vitor Ruaz, que era o prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, ele qualificou a prefeitura de Vitória. Depois que o PT assumiu a prefeitura de Vitória, nunca mais a prefeitura de Vitória teve prefeitos tão ruins como ela teve antes do governo do PT. E isso deu um salto para ele ser o governador do Estado. E ele venceu uma eleição para governador do Estado, mas ele não conseguiu lidar com o jogo político, que no Espírito Santo é muito forte, o empresariado manda para valer. E ele fez um péssimo governo, e isso queimou o PT. E queimou toda a esquerda junto. Agora, de umas eleições para cá, da última eleição para cá, o PSOL tem tentado fazer um trabalho e tem tentado avançar nas campanhas eleitorais. mas com pessoas muito jovens e a população em Vitória é muito conservadora. Então, são pessoas jovens, como vocês veem aqui, Manuela Dávila, gente assim, mulher ainda por cima, mulher, jovem, tem um homem também jovem, mas tem todo esse medo do comunismo. O PSOL é comunista e vai roubar tudo que é meu, vai virar tudo Estado. Então, o PSOL não consegue muito avançar, embora tenha feito um bom trabalho, tenha tentado fazer um bom trabalho. Bom, no momento, quem é o nosso governador? Nosso governador é o Paulo Artung, o apelido dele é o Imperador. Ele já foi governador do Estado, ele foi governador do Estado, se reelegeu, ele construiu em uma imagem muito forte, ele é um caso a ser estudado na psicologia política enquanto um ator político, um sujeito, porque ele é um estrategista e ele o domina todos os setores, o judiciário, o legislativo, tudo é favorável a ele. Nada na Assembleia Legislativa que ele não queira passa. A Assembleia Legislativa é o quintal dele. tudo que ele mandar para lá é aprovado, pode ser a coisa mais absurda que for, é aprovado. O judiciário, no Espírito Santo, a gente fala que parece que é um Estado que não tem corrupção, porque o judiciário parece que nem existe. Nós temos lá, por acaso, nós tivemos, durante o governo, há uns governos atrás, 12 anos de crime organizado no governo do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do judiciário, o governador eram os principais atores do crime organizado e eles estavam no governo. Teve um forte enfrentamento, teve um juiz muito novo que batalhou bastante contra o crime organizado e não precisa dizer que ele foi assassinado. Ele foi assassinado, os que mandaram matá-lo foram presos, o coronel da polícia militar, que é um dos acusados de ser o mandante, foi condenado em júri popular, mas pode recorrer em liberdade a 200 recursos, está recorrendo em liberdade, sabe lá se está até quando. E um juiz, que também estava envolvido, que era um mandante também desse crime, nunca foi investigado, continua não sendo, tem outdoor espalhado pela cidade, tem uma faculdade de direito de Vitória, cheia, que é o muro da faculdade, é todo o juiz Alexandre, que é o juiz que foi assassinado, toda a magistratura dá aula lá naquele curso de direito e ninguém mexe com esse tal juiz. Então, o judiciário no Espírito Santo é um pouco assim. De maneira que o Paulo Artung foi acusado nessas denúncias da Lava Jato, da Roderbrecht, ao Baianinho, mas ele já arquivou o processo dele, já se articulou, já deu um jeito, já foi arquivado. Nessa última vez que ele se elegeu, na campanha, ele disse que seria o final da carreira política dele, que essa seria a última vez que ele se candidataria à política, que ele estava muito cansado e que depois deste mandato ele ia viver a vida. Agora, não sei se por causa de foro privilegiado, embora hoje esteja em discussão, 9 a 0 até ontem, ele resolveu se candidatar de novo à reeleição. E isso é recente. Então, quem que a gente tinha no momento assim, que a mídia noticiava como possíveis candidatos? Ele e o Renato Casagrande, que é do PSB. O Paulo Artung é do PMDB. E como é que é um pouco essa história, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo lá no Espírito Santo? O Paulo Artung é assim, ele é um político que ou você o ama ou ele te persegue. Então, ele fez, no governo da outra vez, quando ele foi governador e foi reeleito, ele era do PSB. E o Renato Casagrande era do PSB. E ele preparou o Renato Casagrande para depois ser o sucessor dele. Mas aí eles se desentenderam. O Renato Casagrande resolveu virar independente e o imperador, claro, não aceitou. Então, hoje eles disputam. É uma disputa, um é oposição ao outro, é uma forte disputa. O Renato Casagrande, PSB, já lançou a sua candidatura. Já disse que vai concorrer e já está em campanha. O Paulo Artung estava em cima do muro com essa história de vou, não vou. Ele queria sair do PMDB e ir para o PSDB, porque ele é um tucano. Não sei o que ele está fazendo no PMDB, mas ele é o tucano. Mas acontece que ele tem muita dificuldade de ir para o PSDB, porque ele tem adversários no PSDB, que não o deixam entrar lá. PSB, ele também não volta mais que tem o Renato Casagrande. Então, hoje, ele não tem muita opção para sair do PMDB. ele gosta, igual a esses outros políticos, Dória, de dizer que ele é o gestor, administrador, que tem que ter competência técnica, gerencial, qualificação, não pode ser qualquer um a assumir esses cargos. E ele, então, sempre tem esse discurso da casa arrumada. Sempre é ele que vai entrar para resolver tudo e a casa vai ficar arrumada, é o slogan de campanha dele, de marketing de campanha dele. E ele estava um pouco em cima do muro, porque ele ainda estava nessa tentativa de ir para o PSDB. O vice-governador é do PSDB, é o César Colnago. Mas aí, a Rose de Freitas resolveu se lançar a candidata à governadora do Estado. E a Rose de Freitas é senadora pelo PMDB. E aí, por fim, ele se decidiu que ele vai ficar no PMDB mesmo e que ele vai se candidatar a governador. E, com isso, morreu a brincadeira da Rose. A Rose agora vai ter que repensar essa candidatura dela, porque não tem força. E o PMDB vai preferir ele, porque a Rose de Freitas não é uma pessoa muito bem vista no Estado, apesar de ser senadora, não tem a força política que ele tem. e, nas convenções do partido, com certeza, sem nenhuma dúvida, que entre ele e ela vai ele. Então, o quadro era, tínhamos Renato Casagrande, PSDB, Paulo Artung, PMDB, Rose de Freitas, PMDB, e Aldifas Barcelos Rede, é o prefeito do município da Serra, que é o município maior que nós temos. Mas agora, anteontem, ele parece que falou que não vai mais se candidatar, que ele vai terminar o mandato, vai se candidatar. Então, agora, nós temos a polarização de sempre. Renato Casagrande, PSB, com Paulo Artung, PMDB, o pessoal deve voltar com o André Pereira, que é um que concorreu na eleição passada, mas acaba ficando nos 3% na intenção de voto. E outros ainda não despontaram. Então, no momento, é um momento de incerteza. Outro aspecto muito importante de falar aqui é que no Espírito Santo tem um tal de Movimento Espírito Santo em Ação. O que é o Movimento Espírito Santo em Ação? É um movimento de empresários, de empresas de grande porte, que foi construído para fortalecer o Paulo Artungo. Então, é um movimento ligado à Federação das Indústrias, do Estado do Espírito Santo, onde o empresariado no Estado entendeu que, ao fazer parte deste movimento, e esse é um movimento fechado, micro e pequena empresa, não entra, não entra qualquer empresa, só entra quem eles querem, tem uma contribuição pesada ao movimento que essas empresas fazem, em geral, é Fibria, Selomital, as maiores lá do Estado, Vale e outras mais. E eles entenderam que essa era a maneira como eles poderiam ter a caneta da administração pública sem fazer parte do governo. Então, toda vez que o Paulo Artungo ganha o governo, quem desenha as políticas públicas no Espírito Santo não são os funcionários públicos e os atores que estão na administração pública, é o Movimento Espírito Santo em Ação, via governo do Estado nessa linha de voluntariado empresarial. E é um movimento muito forte, um movimento que tem muito dinheiro. Inclusive, a Rede Gazeta, que é afiliada da Rede Globo, que é o principal canal de televisão que nós temos no Estado, faz parte do Movimento Espírito Santo em Ação. E os jornais dela é propaganda oficial do governo. O maior cliente dela é o governo e é descarado. Isso é... Todo mundo faz chacota. Mas aí trabalha muito bem, trabalha a imagem dele como bom gestor, como o que resolve tudo. O Temer, naquela época que a Dilma estava antes do impeachment para cai, não cai, o Temer foi ao Espírito Santo fazer uma visita ao Paulo Artung, que ninguém entendeu que visita era aquela. Depois do impeachment, e hoje a gente entende, era uma articulação com o Temer para ele ser candidato à presidência da República nessas próximas eleições. Então, ele veio trabalhando esse último governo dele, que ele dizia que não ia se candidatar à reeleição, mas ele vinha nos bastidores junto com o Temer trabalhando para ele ser o Estado no Brasil que seria o Estado modelo de gestão. Um Estado que não tem dívida, um Estado de casa arrumada, um Estado que está cada dia melhor. Só que, depois do impeachment e esse problema todo, e o Temer muito mal visto nas pesquisas, e ele vinculado ao Temer, ao PMDB e todos esses escândalos, acho que ele repensou e resolveu ir no que ele acha que é mais certo. Mas ele se queimou muito o ano passado com a greve da polícia militar. Ele odeia a polícia militar. Então, toda vez que ele assume o governo, ele tenta destruir a polícia militar, o hospital da polícia militar, o funcionalismo público. Ele é privatista, 100% privatista, totalmente neoliberal, gerencialismo puro, aquele discurso do privado, supremacia sobre o público, terceiro setor. e ele, nessa história de não vir dando aumento à polícia e de sucatear a polícia, a polícia acabou fazendo um movimento muito forte. O ano passado, não sei se vocês viram, teve repercussão nacional, nós ficamos presos dentro de casa duas semanas sem descer do prédio na padaria, na esquina, comprar pão. Porque virou um terror. Aí todo mundo que tinha acerto de contas para fazer, aproveitou para fazer, foi uma matança da juventude total de periferia, mais de 200 jovens mortos naquele período. Você vai olhar, tudo jovem de periferia, pobre, negro, que o tráfico devia estar querendo acertar contas e não conseguia, foi lá e aproveitou esse período e acertou contas. Foi um desastre para o comércio, porque teve muitos saques ao comércio, destruição do comércio. E ele se queimou muito com esse processo. Só que, como nós temos a Rede Gazeta, que é do movimento Espírito Santo e trabalha muito a imagem dele, ela já está se encarregando de pegar pesquisas eleitorais defasadas, onde nessas pesquisas ele estava na frente do Renato Casagrande e já começou a disseminar isso na televisão. Então, o clima político no Espírito Santo, visando as próximas eleições, é esse. Daqui eu vou passar, então, a falar um pouco sobre o clima político, de acordo com as crenças da juventude, nesse caso, não toda juventude, mas os estudantes de graduação e pós-graduação em administração. Bom, não sei se vocês têm alguma informação sobre a área de administração. A administração no Brasil é muito mal vista. Em geral, é o povo que defende o capital, que trabalha a favor do capital. A imagem que se tem da administração é essa, uma visão muito reducionista. A administração, ela não é só o privado, ela tem a administração pública e ela tem o terceiro setor. Mas a principal crítica que recai sobre a área de administração e a formação dos administradores é que os cursos não falam sobre a administração pública e que muito menos sobre o terceiro setor. Se você pegar a grade curricular dos cursos, é setor privado e é grandes empresas, nem micro e pequena. Então, essa é uma principal crítica. A segunda principal crítica que se faz na área internamente, por nós mesmos, da área de estudos organizacionais, os críticos, é de que é muito funcionalista, muito focada naquelas áreas de gestão com pessoas, produção, administração financeiro, logística. Não se trabalha na cabeça do pessoal que vai fazer a administração a ideia do administrador como um agente de transformação social, como agente de transformação política. Não se trabalha isso com eles. É possível um aluno se formar em administração sem nunca ter ouvido falar em administração pública. Tem uma disciplina optativa, basta ele não querer fazer e ele passa por ela sem isso. Aqui em São Paulo é diferente, porque como o curso de administração no Brasil surgiu aqui na FGV, a FGV separou. Ela tem um curso para pública e um para privado. Então, é diferente. Se você for para a Espanha, outros países na Europa, também é separado. A parte de administração pública está na faculdade de ciências políticas e sociológicas, e a parte privada está na faculdade de contábeis e economia. Aqui no Brasil, fora, a FGV e a Fundação João Pinheiro, se você pegar nas universidades federais o que predomina é o privado, e nas particulares, avassaladoramente. Aí nem se fala. Qual é o problema que tem? O problema é que tem que é uma área muito recente, começou em 1952, no Brasil, os cursos de administração. e eles copiam os Estados Unidos. Esses cursos são, basicamente, todos eles de tradição americana, que é um outro problema, que reforça o funcionalismo. Mas, só para vocês terem uma ideia, os cursos de administração em 30 anos no Brasil, eles adotaram uma proporção, quantitativamente falando, astronômica. Vou pegar alguns dados do INEP, da Educação Superior, só 2015 para cá, para vocês terem uma ideia. 2015 era o curso com o maior número de estudantes no país. E a maioria são mulheres. É um curso que tinha 766.859 matrículas. Imagina a quantidade de gente despejada com essa cabeça que eu estava falando da crítica. 2016 perdeu a colocação de primeiro lugar, foi para segundo lugar, em primeiro lugar, passou a ser direito. Em 2017, a coleta de dados foi agora em abril, ainda não se tem os resultados. E aí você tem uma diferenciação. Você tem o curso da manhã, que são os jovens, onde está a juventude, e o curso noturno, que geralmente é o pessoal que trabalha, onde você encontra mais adultos. Então, eu vou apresentar resultados aqui, de pesquisa para vocês, do curso matutino, porque é a tal juventude aqui da mesa. Então, eu vou pegar algumas pesquisas. Eu, de 2016 para cá, tenho adotado o modelo de consciência política e participação e ações coletivas de Salvador para fazer essas pesquisas. E uma primeira pesquisa que nós fizemos com esses estudantes era para entender como era a consciência política deles, já que tem esse contexto que eu acabei de falar para vocês, e como era a participação cidadã deles nos espaços participativos no Estado do Espírito Santo. terrível resultado. Muitos nunca ouviram falar em orçamento participativo, se formam sem saber que existe orçamento participativo. Muitas das instituições desse campo, conselhos gestores de políticas públicas, em como? O que é isso? Porque eles não ouvem falar sobre isso durante o curso. E eles, do ponto de vista de leitura, de acesso ao jornal, mídia, que também não fala muito. Então, assim, esse campo aí da democracia participativa, eles não chegam nem perto desse debate. Eles não têm nem ideia desse debate entre democracia representativa versus participativa, participativa como complemento da representativa. Eles não têm condições nem de discutir. Você não consegue nem numa discussão abstrata bater um papo com eles, tamanho grau de desinformação. E o que a gente viu? Como diz Salvador, é mais fácil não querer participar do que participar. E a maioria deles não tem interesse nenhum em participação política, em participação em ações coletivas. Os estudantes que participam, participam muito localizadamente em uma manifestação, um protesto, um abaixo-assinado, nada que seja algo que eles tenham que agir no coletivo, uma ação individual, pontual dentro de um local. Esses, eles se interessam pelo público, se interessam em exercer cidadania, em melhorar políticas públicas, mas eles vêm influenciados pela família e a família vem influenciada pela religião católica. Em geral, quando você vê esses atores, é isso. Os que não participam, que é a grande maioria, eles desconfiam desses espaços participativos, os lugares, eles têm total desinteresse pelos assuntos públicos, mas eles apontam um desconforto em não participar. Outro aspecto é que as crenças, os valores, as expectativas deles em relação à sociedade estão vinculadas a sentimentos de ineficácia política. E esses dois elementos, essas duas dimensões do modelo do Salvador, as crenças, os valores, as expectativas em relação à sociedade e a ineficácia política juntos, são responsáveis por dificultar o desenvolvimento da consciência política. Esse é um dado. O que a gente vê? Predomina uma consciência de senso comum nesses estudantes. Aqueles que participam, eles têm uma consciência política de conflito, todas essas duas categorias, essas duas denominações também são de Salvador. Na época do impeachment, na semana do impeachment, nós fizemos uma pesquisa para saber como que eles viam o impeachment, quem se posicionava que era impeachment, quem que era golpe. E aí apareceram dados interessantes. Quando você pega a graduação, você vai ter a mesma polarização que vocês estavam falando aqui, a mesma polarização que tem na sociedade, tem lá. Tem os estudantes que consideram que é golpe, tem os estudantes que consideram que é impeachment. 61 dizem que eram a favor do afastamento da Dilma e 50 eram contra. Não é tão diferente, é bem dividido. Os que dizem que foi impeachment absorveram o discurso da mídia totalmente. Crime de responsabilidade fiscal, má gestora pública, quebrou o Brasil, o PT quebrou o Brasil. E os que vão para o golpe é exatamente o inverso. É a ideia de que tem uma disputa e de que uma parte nessa disputa quis tomar o poder e eles absorvem também todo o discurso que tem na sociedade relativo ao golpe. Mas, quando você pega um quadro que falávamos lá naquela semana, nas eleições de 2018, em quem você vai votar? E a gente pegou as pesquisas de opiniões que eram feitas naquele momento e era Bolsonaro, Eduardo Jorge, Luciana Genro, Marina, Alckmin, Ciro. O que a gente observa nesses dados? Lula, Marina, eram esses que apareciam na pesquisa eleitoral naquele momento, em relação a 2018. E aqui a gente observa que a maioria indeciso não sabe em quem vai votar. Muitos, a maioria ia votar em Lula, o que foi para a gente uma grande surpresa. Tem um pouco de Bolsonaro, mas tem um dado muito interessante. Ciro Gomes, ele aparece tanto quanto por quem diz que é impeachment como por quem diz que é golpe. Se você pegar assim, a Lula, Lula só fala Lula e vou votar no Lula quem diz que é golpe. Não aparece ninguém que fala que é impeachment dizendo que vai votar no Lula. Não tem ninguém que diz que é golpe que vai votar no Bolsonaro. O Ciro, ele está nos dois. Ele aparece em um e outro. Isso na graduação. Na pós-graduação, nós fomos ver, e aí tem, na pós-graduação, a Luciana Gerro é quem aparece nessa duplicidade. Tanto quem fala que foi impeachment, Luciana Gerro, acho que porque ela fez muitas críticas ao PT, talvez, e também aparece pelo pessoal que fala do golpe. Deu para entender? Quando você pega os dados, que eu não vou apresentar aqui, muito fragmentado, mas assim, Marina apareceu com quatro votos, Luciana Gerro, quatro, Eduardo Jorge, um, Bolsonaro, quatro, Alckmin, dois, Ciro, dois, Lula, onze, e por aí vai. O que você observa nesses dados é que tem espaço para a esquerda. Apesar deles serem desse jeito e com esse contexto, tem espaço para a esquerda quando você vai ver os posicionamentos deles. E hoje, nesse momento que estamos vivendo agora, quais são as crenças deles a respeito do clima político para as eleições de 2018? Aí é a hora de darmos colo a esses estudantes. Completamente sem esperança. Os sentimentos que predominam neles são os piores possíveis. Então, como é que eles veem esse ambiente? Eles veem como um clima, essa eleição de 2018, como um clima tenso, incerto, duvidoso, confuso, marcado por jogo de interesses, por desesperança, por desconfiança, por candidatos fracos que não nos representam, por vários candidatos envolvidos em esquemas diversos, ninguém preparado para exercer a função, um país dividido entre um candidato de esquerda e direita e os que estão sem opinião, muito conflito de ideias e posições nas redes sociais, muita desavença, muitos ataques pessoais nas redes sociais. Espírito Santo não está diferente do Brasil para eles, um pouquinho menos grave, porque, como tem o gestor, o PH lá, que se diz o gestor, e aí, em comparação com o Temer, o Espírito Santo fica um pouquinho melhor. Mas eles veem esse quadro das eleições de 2018 como um quadro caótico, com a ausência de valores de humanidade, fragilizado. Então, o que isso mostra? E no Espírito Santo? E no Espírito Santo eles falam que não é diferente a diferença que lá é uma luta de poder provinciano em benefício de famílias tradicionais, com a velha política do Paulo Artung, e com um revezamento eterno entre os mesmos. Então, esse é o clima político que eles colocam aí para finalizar. O que a gente pode dizer? Quando você pergunta numa sala de aula com 50 alunos quem aqui vai se candidatar a um posto de gestor na administração pública ou vai se candidatar à política partidária, não aparece nenhum que queira. Então, assim, isso mostra para a gente a necessidade de formação política desses jovens. Porque, afinal, serão eles os gestores do amanhã. Serão esses esses gestores? Então, aí a gente vai vendo que, do ponto de vista da consciência política, o que impede a vontade de agir coletivamente é a descrença na eficácia política da atuação deles ou de quem quer que seja enquanto nós tivemos o sistema político como temos no Brasil. E aí isso, então, dá um espaço muito grande para a esquerda atuar. Eles têm essa vontade de que a esquerda se lance e se consolide, eles falam isso para ocupar esse espaço, para acabar com esse revezamento entre os dois. E o que a gente vê, então, é que é um campo muito grande para trabalhar a conscientização, formação política, quebrar essas ideias de que técnico e política não combinam. Então, por fim, é um pouco isso daí. Só uma observação, na universidade nós tivemos a ocupação dos estudantes contra a PEC 5.5 e o curso de administração não aderiu. E não aderiu por quê? Porque quem se candidata a fazer o curso de administração no Brasil, eles estão preocupados com o mercado de trabalho, de se inserir no mercado de trabalho. E aí, participar da ocupação atrasaria a sua formação, a obtenção do diploma, consequentemente, e aí o interesse individual é muito, a visão muito pequena do seu interesse individual, eles não participaram. então isso mostra para a gente quanto campo a gente tem, sejam vocês psicólogos trabalhando no básico desses cursos, sejamos nós que atuamos em outras disciplinas do curso, mas o campo que nós temos e a gravidade que se tem em relação à formação dos administradores de amanhã. Então é isso. Ok? Ok? Obrigado, Márcia. Esse momento, até mesmo para aumentar essa potência que nós queremos dar para o colóquio, nós vamos abrir para algumas perguntas, mas antes eu queria fazer algumas provocações para a mesa, pensando os três temas que foram colocados aqui, mas sempre aí com uma visão orientada a partir da juventude. Ainda é uma questão frente à formação, nós temos hoje 80% da população universitária nas universidades particulares, e o discurso da maioria delas, das universidades particulares, é a questão da empregabilidade. E o quanto que se torna corrosivo uma construção que não seja uma construção de formação política, uma formação política de olhar a sociedade civil como um campo atual e necessário de se trabalhar. E aí, no trabalho do Márcio, ele coloca uma questão que a mim salta aos olhos, que é um distanciamento grande de formas ideológicas, até discursivas, dos jovens com os velhos. pessoas acima de 50 anos. No trabalho do Gustavo, ele coloca, então, que os jovens, também isso aparece no trabalho do Márcio, que os jovens, eles têm uma posição de construir um movimento que seja autônomo, sem ter essa proximidade com as questões partidárias. E aí, na fala da Márcia, além de trazer o clima político, do Espírito Santo, e trazer com muita coragem, isso. Não sei como que são as discussões, eu fico pensando como são as discussões no Espírito Santo sobre política nas universidades, e não sei se há essa discussão. Eu fico pensando, então, tá, nós temos uma juventude que está em movimento, nunca se falou de política, pelo que eu me lembro, pelos estudos, hoje se fala muito em política, não especificamente partidária, mas se discute política hoje nos bares, antes a maioria das discussões era sobre futebol, mas hoje se discute política, e também há um avanço, e isso mostrado no mapa que o Márcio trouxe, das redes sociais e o quanto que as redes sociais acabam afetando e diminuindo, muitas vezes, a eficácia política para campos que possam produzir sentidos e produzir consciência política de cunho social que possa ser coletiva e isso avançar na questão da democracia e do avanço da nação. Eu fico pensando, quais estratégias, então, e isso fica como provocação mesmo, não que vocês tenham uma resposta messiânica sobre isso, quais seriam as estratégias, então, que nós, aqui, da psicologia ou das ciências sociais, da administração, poderíamos criar para que esses jovens pudessem ter uma construção mais clara de consciência política para que as suas lutas, os seus movimentos tenham uma concisão mais fortalecida e que não seja corrompida por uma questão midiática que acaba construindo o caminho de qualquer tipo de movimento. Eu penso que uma das posições, isso é muito do trabalho que eu estou tentando construir na minha tese, é que esse encontro geracional não seria uma possibilidade, mas isso é só para vocês também trazerem possivelmente. O Rodrigo está com o microfone também aí em mãos, quem gostaria de fazer uma pergunta para a mesa, a gente vai anotando, a gente faz uma abertura de três perguntas e fecha para a mesa falar, a gente tem um tempo bom aí para discutir e depois a gente abre mais três perguntas. Então, fique à vontade, Rodrigo. um, dois, três. Os membros da mesa conseguem ouvir, perfeito? Boa tarde, eu sou o Henrique, sou do GPC Polin, da USP, Leste, o grupo de psicologia política de lá. É muito bom a gente trazer esses debates, o tema da questão eleitoral e a psicologia política começar a adentrar dentro desses debates que estão no calor do momento. Então, eu acho que a gente, dentro do campo da psicologia política, aprofundar nessas questões se faz fundamental. Eu queria fazer uma pergunta em específico para o Márcio. O Márcio é uma pessoa que eu já vi algumas palestras dele, já acompanhei diversas palestras e pude acompanhar de certa medida o trabalho que vem desenvolvido lá no grupo. Queria saber, vocês fizeram surveys em vários contextos, vocês fizeram surveys, por exemplo, em grupos evangélicos, manifestações, marcha da maconha, nas manifestações do impeachment. E eu queria saber se vocês pensam em correlacionar os resultados desses surveys com outras pesquisas quantitativas que não necessariamente estão focadas num contexto específico de manifestação e de grupos específicos. Por exemplo, se vocês pensaram em correlacionar os dados que vocês levantaram em suas pesquisas, que, por exemplo, a gente pode problematizar se as pessoas estão respondendo aquilo, se a resposta que elas estão dando não está vinculada ao contexto que elas estão inseridas de manifestação, a gente poderia pensar, será que em outro contexto essas pessoas responderiam diferente? mas aí é outra questão, mas, voltando ao que eu estava falando antes, no sentido, se vocês pensaram, por exemplo, tem as pesquisas do Datafolha, tem aquela pesquisa recente que ela até teve as notícias, falaram que a população brasileira teve uma inclinação mais liberal, tem as pesquisas de votação também para a presidência, se vocês pensarem em correlacionar os dados que vocês tiveram com outras pesquisas que se apresentam mais amplas. e também se vocês pensam em fazer pesquisas posteriores mais amplas, não necessariamente em contextos específicos, mas, às vezes, fazer da cidade de São Paulo como um todo. Eu acredito que é algo que demandaria até um esforço maior de pesquisa. pode cantar. Isso são três. Está vendo? Está bom. Minha questão talvez seja mais para a Márcia. Sobre a qualidade de informação que os jovens estão recebendo. E talvez, nesse ponto, a questão geracional seja relevante. Como nós estamos informando essa juventude? Aí a gente recolhe o reflexo na pesquisa. mas que dados eles têm? Que qualidade de informação administrativa, econômica, política eles estão recebendo? Tem pesquisa sobre isso? Como eles se informam? Eduardo. Antes de mais nada, queria parabenizar a mesa pelas exposições. Obrigado. meu nome é Marcos, sou graduando em filosofia e eu queria fazer uma pergunta específica para o Márcio, se for possível. Márcio, durante a exposição você deixou muito clara essa cisão entre a juventude e a maturidade. E essa maturidade tem uma necessidade de posicionamento, claro, aparentemente, pelos dados expostos. E eu queria só saber se você acredita que há alguma relação entre a idade das pessoas e uma necessidade de uma adesão a um certo dogmatismo ou uma necessidade específica de um posicionamento polarizado mediante a idade. Porque, no senso comum, a gente vê que é um discurso corroborado por todas as pessoas diariamente, a necessidade de, quanto mais velho, mais posicionado e, portanto, mais eu preciso negar outras coisas. e eu queria saber como você acredita essa questão. Nós fechamos a primeira rodada com essas três perguntas e fica aberto, então, para a mesa para a aguição e discussão sobre as perguntas levantadas. Vou falar em relação ao que você perguntou. Qual a qualidade da formação desses jovens? Então, vou pegar aqui no campo da administração, que eu estou centrando a minha discussão da juventude, não em toda a juventude, nessa juventude, no Espírito Santo, nós temos um problema, um outro problema. Tínhamos professores do Departamento de Ciências Contábeis que quiseram desenvolver um trabalho lá, uma instituição dentro da UFES, e isso não passou na reunião de departamento. As universidades têm reuniões de departamento dos professores onde as propostas de trabalho têm que ser aprovadas ali. E não passou, porque o pessoal da Ciência Contábeis entendeu o que seria a privatização da universidade. O que eles fizeram? Montaram uma faculdade particular do outro lado do asfalto em frente à universidade. Hoje, essa é uma faculdade reconhecida. Eles têm graduação, mestrado, doutorado. Esses professores, depois que essa faculdade privada se consolidou, eles saíram da universidade, ou eles agora só ficam lá. dizem que é sem fim lucrativos, mas são eles os donos do poder. E ela é mais uma organização que faz parte do movimento Espírito Santo em ação. E lá, se você for olhar, as duas melhores do Estado são a UFES e a FUCAP, que é essa faculdade. A UFES, como é a Universidade Federal, é livre. você vai recebendo os conteúdos até de uma maneira bastante jogada, sem um recorte consciente de que formação política queremos dar aos nossos alunos. E a FUCAP, não. Ela tem um recorte de formação política focado no neoliberalismo, no gerencialismo. O Movimento Espírito Santo em ação é neoliberal, é gerencialista. para você ter ideia, quando você doa um livro para a faculdade da FUCAP, eles vão olhar se pode entrar o livro na biblioteca ou não. As referências dos planos de estudo dos professores passam por uma censura. Porque tem que estar tudo alinhado com o discurso business. Money, dinheiro. Então, a formação do ponto de vista técnico é boa. Do ponto de vista político é que eu acho que é complicada e que é a discussão que eu estou tentando provocar aqui. Eu acho que nós temos um desafio muito grande em formação política nos cursos de graduação. Ele tinha perguntado se lá na universidade tem debate político. Tem muito. Nossa Senhora. Inclusive, o Paulo Artung, ele veio do Movimento Estudante, o da UFIS. Ele é economista e, na época em que o Movimento Estudantil era forte, ele era do Movimento Estudantil. Ele e um grupo de economistas que, toda vez que eles ganham eleições para a prefeitura ou governo, são sempre os mesmos secretários. É o povo da economia. Só que ele mudou muito do que ele era, Movimento Estudantil, para o que é hoje. Então, também, formação política, consciência política, não quer dizer que ela vá se manter ao longo do tempo. porque, se você for olhar a consciência política do Paulo Artung no Movimento Estudantil e a consciência política dele enquanto governador do Estado, não tem nada a ver. Inclusive, é o Estado no Brasil, é o quarto Estado no Brasil que mais deu incentivos fiscais às empresas, que mais enxugou o funcionalismo público, que menos deu reajuste ao funcionalismo público, que mais privatiza. Mas é uma ótica muito autoritária. Manda quem pode e obedece quem tem juíros. Então, acho que esse... Entendeu? A questão... A formação técnica, se você for ouvir os alunos falando, eles vão se ressentir da prática. Eles vão dizer que os cursos de administração no Brasil são teóricos. Eles têm razão. Por isso, eles criaram o movimento Empresa Júnior. Nasceu aqui também, na EASP, aqui na FGV. Hoje é um movimento grande que proliferou em toda faculdade particular, praticamente tem. Mas eles são ideário neoliberal outra vez. Eles se afinam totalmente com o discurso da Fiesp, da FINDES. Quem vai para a empresa Júnior e se afina tem um sentimento de identidade coletiva muito forte com o movimento que eles não têm pelo curso, pelo país, pelo Estado. Mas, em relação ao movimento Empresa Júnior, eles têm. E eles não participam do movimento. Eles entram dentro da empresa Júnior só preocupados em ganhar a experiência que eles não têm no curso como complementação. Mas a participação política do movimento Empresa Júnior está centrada aqui em São Paulo, na Confederação, que é quem faz a articulação política com os políticos para aprovar resoluções para consolidar o movimento, para abrir portas e para ampliar ainda mais o movimento. Entendeu? Olha, eu vou te dizer que a CAP está ajudando bastante a gente a não avançar nesse quesito, na pós-graduação principalmente. Porque com os critérios de avaliação que a CAP está adotando hoje, na nossa área, por exemplo, entendeu? Agora você tem que ter lá não sei quantos pontos agora em revistas A1 e A2 em inglês e internacional. Ocorre que, na nossa área, você publicar artigos nas revistas de administração que majoritariamente são funcionalistas é muito mais fácil do que você publicar um artigo com teorias da subjetividade, da consciência política. Poucas são as revistas na área de administração. A gente acaba publicando, eu, por exemplo, acabo publicando mais na psicologia. Pego psicologia e sociedade. De vez em quando eu publico na psicologia e sociedade. Artigos que eu não consigo publicar nas revistas de administração. Só que a CAPES a cada quadriênio, antes era triênio, agora é quadriênio, ela muda a nota da revista depois. Quando você manda a nota é uma e quando ela vai avaliar só a Deus sabe qual será a nota. e ela muda de opinião como quem muda de roupa. Então, no primeiro momento, ela valorizou todas as revistas das outras áreas pelo caráter interdisciplinar da administração. Aí, depois, ela mudou de ideia. Ah, não. Isso está muito aberto. Nós temos que valorizar a área. Aí foi e desvalorizou todas essas revistas. Agora eu quero ver com essa história de revista A1 e A2 como é que vai ser. O que vai acontecer, o que eu estou vendo no programa de pós que eu estou vendo lá, é que você vai aprofundar essa vertente funcionalista preocupada só com a técnica, com métodos quantitativos, com conhecimento técnico. E essa parte toda da crítica, da ética, da política, que está nessa outra linha que eu estou te falando, vai fazer uma limpa nos professores que não vão conseguir se manter no programa. e você vai aprofundar esse pedal aí, que é o pedal criticado. Os próprios alunos falam isso nessas pesquisas que eu estava falando aqui para vocês, nas críticas que eles fazem ao curso. Eles fazem essa crítica de que a discussão... Tem disciplina de ética no curso, tem disciplina de política e administração no curso, mas eles falam que deveria ter muito mais, deveria ter alguma linha de pública. Deveria ter um debate mais avançado, mais consolidado, não ficar dependendo de qual é o professor da disciplina, porque a depender do professor da disciplina não tem. Então, esse é o drama. Queria só comentar um pouco essa questão da formação e da qualidade da informação, mas até uma problematização mesmo, uma pergunta. aqui em São Paulo, nos dados que o Márcio trouxe mesmo, na Marcha da Maconha, a gente vê que só 20% da média das pessoas que estavam nessa manifestação tinham ensino superior completo. Então, acho que essa questão traz uma outra discussão, que é, quando a gente fala de formação política, na verdade, a gente tem que extrapolar em muito a questão da universidade. Se a gente não começar a discutir onde, principalmente hoje, pensando que essa formação é uma coisa muito mais difusa, se a gente pensa na tecnologia da informação, redes sociais, onde que esses jovens estão realmente se formando politicamente. Será que é no espaço universitário? Será que é no espaço da escola? Será que é no espaço da família? Ou será que são em outros espaços que ainda não estão tão nítidos para a gente ainda? E aí, uma dessas pistas, a gente pode pensar, por exemplo, nesses eventos culturais, estará um pouco do que eu sei, mas acho que é um universo de possibilidades. Vou responder uma de cada vez aqui. Então, começando pelo Henrique. Está falando sobre os dados que a gente tem, eles são principalmente de serviços e manifestações. E a sua preocupação é como que isso se dá em um contexto mais amplo, fora desse contexto... como poderia dizer, controlado, de certa forma, que seria a manifestação. Então, o jeito que estou pensando isso, Henrique, é o seguinte. A gente tem estudado... De alguma forma, estou aí cercando o objeto do estudo de que a gente está estudando, na verdade, não é a população como um todo da esfera pública. Por isso que comecei com essa ressalva. E é interessante... Claro, a gente estuda a esfera pública não é à toa, certo? Porque a gente imagina que ela tem, que de alguma forma ela influencia o debate no grande público que depois vai interferir nas eleições. Não que seja só isso, certo? Mas isso é uma das dimensões. Então, estou pensando na esfera pública as pessoas que estão, de alguma forma, se manifestando, seja virtualmente, seja pessoalmente nas manifestações, tentando influenciar nos debates públicos, nos debates políticos, sem necessariamente estar ali disputando dentro das disputas partidárias. Elas podem ou não necessariamente precisam. Então, é nesse contexto que eu acho que faz sentido correlacionar. Então, a gente já se perguntou isso algumas vezes, de como que essa mediação se dá. Porque ela se dá com alguma mediação. A maior parte das críticas que a gente recebe, pelo menos dos espaços que eu circulei, é principalmente cientistas políticos. Porque, não raro, as coisas que a gente apresenta não batem com... Principalmente quando a gente apresentou da Marcha para Jesus, da Romaria, não batem com os dados da galera que está fazendo ciência política. Mas é porque tem um descompasso. A gente está vendo as populações mobilizadas e eles estão vendo a dinâmica eleitoral, que é diferente. Então, a gente já chegou a fazer pesquisa em contexto da cidade de São Paulo. É bem mais difícil, porque tem essa... é esse universo diferente. Tecnicamente, basicamente, eu preciso de uma amostra aleatória para conseguir fazer qualquer extrapolação estatística. Numa manifestação, isso é relativamente fácil. Eu ando em linha reta e instruo os pesquisadores a andar em linha reta e entrevistar o primeiro que eles encontram. Na cidade de São Paulo, isso é bem mais complicado. Você precisa cotizar, você precisa distribuir os pesquisadores na cidade, em vários bairros, etc. A gente já chegou a fazer isso com essa pergunta em mente. Na verdade, o que eu queria contribuir é isso. O tipo de correlação que eu vou fazer é como a esfera pública está influenciando o grande público. São públicos diferentes, são universos diferentes que a gente tem que tratar de uma maneira diferente. Então, o nosso foco é a esfera pública e a pergunta que a gente estaria se fazendo quando a gente vai olhar para os dados da data folha, por exemplo, é como isso está se dando. E é bem diferente, isso eu te adianto. Então, eu ainda nem tive tempo, mas o Pablo me mandou essa semana os últimos dados de pesquisa eleitoral, o perfil do eleitor do Lula não é mais velho. Então, não bate com o que estou mostrando aqui. É porque é uma outra dinâmica com outras... Enfim, é um... É isso que eu tenho... Acho que é isso. Então, a literatura de polarização é majoritariamente a maior parte do que tem, quase tudo que tem sobre polarização é a literatura norte-americana. Lá acontece isso. tem autores importantes que dizem que o dos Estados Unidos não está polarizado, enfim. Porque, na verdade, o que está polarizado é um pedaço específico. Você abre o jornal e vê que está polarizado. Mas, se você faz surveys na população toda, é um pouco mais complicado, porque essa dinâmica tem uma... Enfim, ela tem uma dinâmica particular. Então, é isso que eu acho que eu ia falar para o Henrique. Eu sei que o Eduardo perguntou mais para a Márcia, mas só dando o meu palpite aqui, como os jovens se informam... Esqueci o que eu ia falar sobre. A Márcia já tratou. Se eu lembrar, eu volto. O Marcos perguntou direto para mim. Eu pensei com mais cuidado da correlação entre idade e a necessidade de se posicionar. Não é exatamente assim que a gente está explicando os dados. A gente não está entendendo que é um... Na verdade, no fundo, a gente não tem como saber. Mas a hipótese que a gente levanta é que isso não é um fenômeno da idade, propriamente, é um fenômeno geracional. Eles são mais velhos porque eles viveram um outro contexto histórico, não porque eles estão mais velhos. Tem algumas coisas que... Enfim, sobre polarização, é isso que eu estou entendendo. Essa geração mais velha viveu a construção do PT, de certa forma, e isso está tornando eles mais apaixonados em torno da questão do golpe e do impeachment. Isso é uma parte da explicação. Tem uma outra dimensão da polarização, porque, enfim, a gente pode ir a uma outra seara. Aqui não sei o quanto a gente deve ir para esse caminho, mas... Essa explicação em torno do PT parece muito, para mim, me parece muito explicativa. Eu olho o conteúdo... Ajuda a explicar um monte de coisas das dinâmicas, tanto de comunicação no Facebook quanto nas manifestações, etc. Mas não me ajuda a explicar, por exemplo, por que é que tem uma dinâmica de polarização no Brasil que é consideravelmente bem parecida com o que está acontecendo na Argentina, e nos Estados Unidos, e na França, e na Itália. Enfim, tem alguma coisa mais basal que é internacional e que a gente precisa de outros tipos de explicação, talvez. Então, de novo, eu arrisco que essa é uma explicação mais geracional, mas, enfim, mais isso. Não é tanto uma questão de idade. Agora, tem outras coisas. Por exemplo, quando eu vou na Marcha para Jesus, por exemplo, que é um grupo bem mais conservador do que as manifestações da esquerda e do que o... O que a gente chamou a atenção quando a gente fez a pesquisa é que eles são menos conservadores do que a gente imaginava, mas eles certamente são mais conservadores do que o pessoal que foi se manifestar contra a reforma da Previdência ou mesmo que foi apoiar o secundarista. Agora, quando você recorta etário, é nítido que os mais jovens são menos conservadores. Quanto mais velho, mais conservador. E aí eu não sei. Aí eu talvez concorde. Talvez seja uma questão de idade e não só geracional. Aí eu, de fato, não tenho como ter os dados para defender uma coisa ou outra. Mas eu não descarto que talvez a pessoa vai ficando mais velha e vai ficando mais conservadora com a idade. Mas a polarização, essa polarização, pelo menos, em torno do antipetismo, a nossa hipótese é que isso é uma coisa geracional, não é exatamente um recorte de idade, propriamente. do como os jovens se informam. Eu preciso lembrar o que eu pensei, depois eu volto. A pergunta... Qual é o seu nome lá atrás? Marcos, também conseguiram falar sobre a pergunta do Marcos? Já contemplou, Marcos? Tem alguma questão? Ok. A gente vai abrir, então, para uma outra sessão de perguntas. Pode levantar a mão. O microfone está ali com o Rodrigo. O Salvador aqui, o Ézio. Também fique à vontade, Ézio. Boa tarde. Então, insistindo um pouco nessa questão da polarização, como é que você vê, Márcio, não necessariamente polarização em torno de um candidato que é histórico, que é o Lula, enfim, mas a cada semana você tem uma nova polêmica se gerando, você tem um novo debate público sobre um assunto X específico, Y, e isso vai variando. O último, por exemplo, foi a questão do prédio que desabou em virtude de um incêndio. Não necessariamente está atrelado a algum candidato, mas tem toda uma política e toda uma lógica operando ali atrás e que vai afetando os valores, as paixões e assim por diante. Como você vai enxergando... Está fazendo um barulho estranho? Eu vou mudar de lugar. Deve estar perto de alguma caixa. Então, como você vê... Melhorou? Então, como você vê essa questão da polarização, além do partidário, não desconsiderando, claro, que, por exemplo, quando tem a ver aquela situação no MAM, não sei se foi no MAM ou no MASP, onde uma criança foi e tocou o artista nu, aquilo gerou uma polarização. Aí tem a questão novamente, por exemplo, do prédio que eu citei e que esmoronou. Gera uma outra polarização e todo assunto gera uma nova polarização. E atores específicos, como naquele gráfico que você foi pontuando, não necessariamente estão diretamente relacionados àquilo, mas eles vão conversando e dialogando. Aí, como é que você vê essa questão das mídias sociais, que não é toda a sociedade brasileira ou norte-americana ou estadunidense, no caso, ou argentina, que está polarizada, mas em comum todos têm as mídias sociais e é mais visível a polarização a partir disso. Essas mídias vêm para acrescentar ao debate público ou elas apenas são um retrocesso nesse processo onde vira tudo um jogo de egos e paixões e a gente não consegue conversar e a gente apenas grita um contra o outro? Bom, eu tenho uma pergunta para os três. Os dados do Márcio mostram, na verdade, uma divisão intergeracional. tanto em termos de consumo de mídias como em termos de ideologia, direita e esquerda. A pergunta é a polarização se dá de uma direita e uma esquerda de uma geração mais velha e, portanto, de uma velha as ideologias em contraposição a uma diferença entre direita e esquerda de uma geração nova e aí a pergunta é é o mesmo tipo de polarização ou é menor esta polarização para todo mundo? E quais são, então, as características destas novas ideologias? Eu digo, das ideologias dos jovens e não dos velhos. E uma nota do rodapé. Talvez o problema da universidade é que os professores são das velhas ideologias e não estão entendendo as novas ideologias. Estão querendo impor suas velhas ideologias sem conhecer essas novas ideologias. mais uma pergunta? Tem... A gente fecha também com essas três e depois a gente abre mais uma. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os mesistas. Muito boas as apresentações. E eu queria reafirmar uma colocação da Márcia Rubens. E eu sou do núcleo do Salvador de Movimentos Sociais e Psicologia Política. A Márcia fez uma colocação e eu gostaria de saber a opinião do Márcio em relação à colocação dela, se as pesquisas que você fez confirmam isso. Porque eu também estou fazendo o pré-teste da minha pesquisa de campo, da minha dissertação. E eu estou começando a tabular os dados e também sigo o modelo de consciência política do professor Salvador. E a Márcia colocou que, nos estudos que ela fez, as conclusões que ela tirou, ela notou que esse desinteresse da juventude pela política vem de um sentimento de ineficácia política, se eu entendi bem a sua colocação. Então, eu queria saber se essas pesquisas que você fez, os dados, acredito que você trouxe uma parte deles aqui, se você também está chegando a essa conclusão. Porque, no pré-teste que eu fiz, que eu estou começando a tabular, eu também estou vendo muito esse desinteresse da juventude em relação à política. E também gostaria de saber se esse material que você apresentou, eu estou bem indicando aqui, não dá para ver direito, você poderia disponibilizar para a gente aqui no Coloque esse que você trouxe ou, eventualmente, até o material mais completo. A gente poderia colocar esse material na página do Coloque. Eu não sei se todo mundo está dentro da página, mas é Coloque Psicologia Política, a gente pode disponibilizar isso depois lá. Fiquem à vontade para ver quem quer começar. Eu lembrei do que eu ia falar do Eduardo, vou tentar ser breve nisso, porque era da outra pergunta. Os jovens estão se informando. Enfim, eu acho que a geração mais velha está se informando, parte dela, pelo menos, está se informando de um jeito ruim, certo? Que é um jeito muito fechado dentro da sua própria bolha, olhando só assim... É, exato. Eu não quero entrar em grandes, mas não é que a geração mais nova está se informando pior do que as mais velhas. Mas eu acho que tem um dado da pesquisa que é importante, essa coisa de que eles têm desconfiança tanto dos políticos quanto da imprensa. Então, simplificando muito, você tem um campo da polarização que confia na política, confia na imprensa e acaba se informando pela imprensa e não nos partidos. Você tem uma outra parte que está consumindo uma imprensa que é partidarizada e esse é o jeito que está se informando. E os jovens estão meio que negando as duas coisas. Então, tem uma expressão dos secundaristas que falavam bastante, que é o nós por nós. Eu até cortei aqui para começar, porque eu queria jogar isso para o Gustavo, para ele pensar isso, como isso se dá nos espaços que ele está circulando, essa coisa do nós por nós. é como se estivesse negando todas as esferas e acaba ficando, tendo que construir a política meio por si só nas periferias. A pergunta do Ezio é fantástica. Se eu tivesse que combinar com alguém, faça uma pergunta que eu vou saber responder, seria exatamente a pergunta que o Ezio. Mas ela tem uma resposta um pouco longa, exatamente porque eu estou estudando esse tipo de coisa. Quando eu digo eu, é sempre eu, o Pablo, a externa. Então, a questão da polarização em torno de outros temas. O jeito que eu tenho traduzido isso é o seguinte. Tem claramente um episódio da polarização, que é esse do fim de 2013 e começo de 2014, que é essa formação do campo antipetista que estrutura o debate político, que é o que eu fiquei explorando aqui várias vezes. Eu tenho me convencido, a gente estudando, que, de certa forma, isso é um episódio de um processo mais longo que a gente tem chamado de guerras culturais. Na verdade, não é a gente. Tem uns autores norte-americanos, essa literatura toda é norte-americana, que eles cunharam esse termo de guerras culturais em poucas palavras aqui, para não me estender tanto. A ideia das guerras culturais é que você tem temas morais do tipo direito ao aborto, a questão do... do escola sem partido no Brasil seria isso, a questão das cotas raciais nas universidades. Esses temas eram marginais no debate político. Eles estão presentes há bastante tempo, mas eles passam para o centro do debate, isso nos anos 1990 e nos Estados Unidos. O nosso palpite é que isso é um tanto do que está explicando o que está acontecendo aqui. Então, a polarização se dá em termos... As guerras culturais dividem o espectro político em outros termos. É menos uma questão de você ter mais participação do Estado, menos participação do Estado, e o que está organizando o espectro político é o que nos Estados Unidos eles chamam de progressistas e conservadores. Um autor que a gente lê e que a gente acha que dá uma boa explicação disso é o que se chama Andrew Hartman. Ele é o único que a gente encontrou que é consistente e bom que tenta fazer o histórico das guerras culturais. E aí a explicação que ele dá é a seguinte. No fim dos anos 1960, você começa a surgir o que se chama de novos movimentos sociais, que são as feministas da segunda geração, o movimento negro dos direitos civis, negro, o movimento LGBT. Esses novos movimentos sociais, o que eles têm de novo? Por que a gente chama eles de novos? Porque eles não estão se voltando só para o Estado, como as gerações anteriores. Eles estão principalmente... Eles também estão, mas principalmente estão se voltando para a sociedade. Eles estão reivindicando uma mudança cultural, uma mudança de forma, uma outra relação entre marido e mulher, uma outra relação de percepção da população LGBT, assim por diante, do racismo. O Andrew Hartman, a interpretação dele é que esses grupos, não é que eles venceram, mas eles acumularam conquistas, não só conquistas em termos da disputa político-partidária, mas principalmente na disputa cultural. E aí aquele pensamento que era hegemônico, que é o pensamento conservador, hoje a gente chamaria de conservador, eles se tornam um pensamento de nicho. E esse grupo, isso que era hegemônico, passa a ser um grupo que sente a necessidade de se organizar. E aí esse grupo que agora está organizado, a gente denomeia eles de conservadores e eles passam a disputar o discurso público, o discurso político. Até então, eles não tinham necessidade de fazer isso. É isso. O conservadorismo, você não precisava nem nomear isso nos anos 70. Mas nos anos 2000, eles passam a ser um grupo que estão organizados e estão pensando, estão intelectualmente se organizando, etc. Então isso seria a explicação das guerras culturais. E o palpite, não é tanto um palpite, o que a gente está tentando interpretar é que essa polarização do petismo, isso é um episódio dentro desse contexto maior das guerras culturais. Talvez isso ajude a explicar, por exemplo, por que o MBL, que pautava a corrupção, agora pauta a questão dos museus. Isso é parte de um fenômeno. Isso também ajuda a explicar por que a polarização está acontecendo em outros países. Por que? Enfim. Não é uma coisa tão... Essa explicação, partindo das guerras culturais, não é tão contextual do Brasil, é um contexto mais internacional. Sobre as mídias sociais, teria uma conversa longuíssima. Eu acho que as mídias sociais trouxeram vantagens e desvantagens, enfim, do lado das vantagens. Obviamente, a gente hoje tem... A gente teve uma democratização da produção de conteúdo jornalístico radical nos últimos 10, 15 anos. A gente partiu de um contexto em que toda a produção de jornalismo era concentrada em seis famílias para um contexto em que qualquer um... Qualquer um é meio exagero, mas, assim, você realmente tem veículos que têm um enorme impacto no Facebook e que é uma ou duas pessoas que estão cuidando disso na garagem das suas casas. E aí isso traz desafios. Não é que isso seja necessariamente bom nem ruim. Ela traz novos desafios, que é um pouco do como as pessoas estão se informando. Isso traz desafios de como a gente lida com o fato de que você, ao mesmo tempo, tem uma multiplicidade enorme de produção de conteúdo ao mesmo tempo em que você tem uma degradação brusca da qualidade desse conteúdo também vindo junto. Então, esses são os desafios que isso traz. A pergunta do Salvador é excelente. Eu tenho me perguntado muito disso. A gente estava conversando com o Gustavo logo antes, até por isso de novo. Eu cortei aqui porque eu queria deixar algumas coisas para o Gustavo. Essa coisa da polarização dos novos e velhos. Isso ainda está muito mais fresco. não está maduro nas nossas pesquisas. Acho que, diferente do Ezio, que a gente pensou bastante e já desenvolveu na literatura, a sua pergunta é o que eu tenho me feito nos últimos dias. Então, a gente observa uma polarização... A gente tem apresentado em palestras, etc., que a polarização é um fenômeno mais dos setores mais velhos. Mas, assim, quando eu vou nos secundaristas, ali, não raro, aparecem os bolsonaros de um lado e os autonomistas do outro. isso talvez seja uma outra dimensão de um outro tipo de polarização. Eu acho que até, inclusive, muito relacionado com a questão das guerras culturais e, possivelmente, concordo com você. Não tenho dados para isso, mas eu tenho medo de que talvez a polarização que se forme na juventude seja mais radical, porque você tem uma esquerda não mediada pelos partidos políticos que, de alguma forma, ajudariam a mediar, com os seus motivos. Eu entendo muito o que estão fazendo na Marcha da Maconha, dos secundaristas, mas o fato é que, no momento em que você nega ou você é negado pela participação partidária, você perde ali algumas possíveis pontes. Isso de um lado. E, de outro lado, uma formação de uma juventude bolsonarista que, às vezes, isso é, de fato, um fenômeno para se estudar. A gente não tem muitos dados, mas é uma coisa que já me ocorreu e me preocupa. Eu entendo o que você está dizendo e concordo que, quando eu digo que a polarização é dos mais velhos, eu não estou olhando para a polarização dos mais novos. E tem uma outra coisa, talvez, se gestando, certamente minoritária, não é uma coisa que domina o debate público, como é a questão do antipetismo, que a gente abre o Facebook e isso está o tempo todo, mas que pode estar se gestando entre os grupos mais novos. E do Rubens, sobre desinteresse da juventude com a política, eu não sei muito dizer, porque, de novo, o meu recorte é a esfera pública. Então, eu estou olhando para as pessoas mais mobilizadas, as pessoas que estão pautando. E o que eu vejo é que tem jovens. Eu vejo os secundaristas do tipo mobilizando, provavelmente, foi a maior mobilização de 2016. de atos públicos com frequência anual, tirando a parada LGBT, a Marcha da Maconha é a maior coisa que acontece na cidade de São Paulo, provavelmente no país. Quer dizer, e é um evento que envolve a juventude. Então, eu não sei, pode ser que eu tenha um viés, obviamente, que eu estou olhando só para quem está se mobilizando. Mas, quando eu olho para quem está se mobilizando, não é que eu não vejo juventude. Eu vejo muito menos juventude se mobilizando para libertar o Lula ou para lutar contra o impeachment. Mas eu vejo juventude quando eu vou na Marcha da Maconha, quando eu vou nos atos dos secundaristas, quando eu vou nos atos contra o aumento das passagens, que, toda vez que tem aumento, tem ato. E eu vejo juventude lá, majoritariamente, bastante gente. Eu concordo muito com isso, Márcio. Eu não acho que a gente pode dizer que a juventude não se interessa pela política. Pelo contrário. Talvez, se a gente fizesse a distribuição de quantas pessoas, acho que a média da população que não se interessa por política, na juventude deve ser a mesma. Mas o que acontece é uma descrença e um desinteresse muito grande pela política institucional, ao meu ver. Sobre essa questão da polarização, com certeza a polarização na juventude não é a mesma polarização que acontece nas pessoas mais velhas. Acho que os dados mostram muito isso, que a juventude não compra essas narrativas. acho muito interessante aquele dado de que você consegue, é possível você, ao mesmo tempo, criticar o PT e, ao mesmo tempo, reconhecer que houve avanços. Acho que essas críticas, e aí é mais um palpite a partir de muito do que escuto, também circulando um pouco nesse campo da cultura periférica, além da questão das bandeiras e das pautas por diversos conteúdos da juventude, acho que uma coisa muito importante para a política institucional começar a entender é a questão da forma. Acho que isso é muito importante. Também estava comentando com o Márcio antes de iniciarmos. Muitas vezes, o que a juventude se coloca já diretamente contrário não é nem exatamente ao que está sendo proposto, mas à forma como é proposto. Então, enquanto a gente ficar pensando em políticas top-down, que vêm de cima para baixo, sem diálogo, sem conversa, a juventude já vai estar contra. Essa juventude, pelo menos, que está na esfera pública, que está mobilizada, penso que ela já vai se colocar contra na mesma hora. E, por outro lado, a gente tem muitos espaços que se abrem, teoricamente, participativos, orçamento participativo, conselhos etc., que muitas vezes são ocupados por esses jovens, mas que muitas vezes também não dão conta dessa participação. São espaços que, muitas vezes, até dependendo de quem está na gestão, são muito simulacros, na verdade. Você vai lá só para validar uma decisão que a administração já tomou e você precisa ter uma aparência de decisão democrática. Então, tudo isso, mesmo no campo mais progressista, pensando nas políticas institucionais, que é esse campo da participação, não dá conta dos anseios que essa juventude tem de realmente participar, formular, criar as suas políticas e as suas demandas. Então, acho que o desafio é muito grande de você conseguir aproximar a juventude hoje do campo da política institucional. Você conseguir fazer essa juventude se inserir em partidos, disputar a política institucional do ponto de vista partidário, acho que é muito difícil. O que vejo muito mais acontecendo é você se reunindo ao redor de bandeiras e de políticas públicas. Você não trata mais como programas de governo, mas programas de Estado. Acho que isso tem mobilizado muito mais a juventude, pelo menos nos espaços que eu tenho frequentado, do que necessariamente programas partidários específicos. Olha só. Sobre a juventude não se interessa pela política. Acho que não dá para generalizar. Estou colocando aqui juventude da administração, alunos da graduação e tudo, porque, quando vim para a mesa, fiquei pensando, a mesa é juventude, e o tema é clima político nas eleições. é muito aberto. Eu vou falar de que juventude? Toda juventude no Brasil? Depende, por exemplo. Eu já lecionei no curso de Ciências Sociais lá na UFES. E é o inverso da administração. Enquanto na administração os alunos não gostam de debate, eles entendem o debate como discussão, e eles não gostam de discussão. lá, e é uma luta para você provocar um debate em sala de aula, de fazê-los participar de um evento. Eles têm um foco muito no diploma, na experiência profissional, não conseguir o mercado. Eles são muito polidos. mas eles não gostam mesmo de debate. Para você provocar um debate na sala de aula, você tem que usar uma dinâmica de grupo, você tem que fazer alguma coisa, porque, assim, vamos debater, vai ficar olhando um para a cara do outro e não vai. nas ciências sociais é o contrário. Os alunos das ciências sociais participam de coletivos dentro da universidade, se posicionam. Na sala de aula é o contrário. Para você moderar um debate com a seguida à aula é difícil, porque qualquer coisa que você fala já tem um debate. Então, depende de onde a gente está falando. Estou colocando aqui o desinteresse, no caso, desses alunos que estou falando aqui, dos alunos da graduação, do mestrado, doutorado, de administração, esse é um perfil. Não falaria isso das ciências sociais de jeito nenhum. Exatamente, pelo menos na minha experiência nesses dois cursos lá, é exatamente o contrário. Em relação aos professores que vêm com suas ideias muito preconcebidas e não querem ouvir os outros e vêm impondo, isso é verdade. E aí eles se fecham mais ainda. Agora, também é verdade que quando eles escutam o que eles não querem também, eles também não se abrem. Eles também não são abertos. No dia que o Lula foi preso, ele foi para o Sindicato dos Metalúrgicos. E era um dia de aula e era sobre relações trabalhistas. E aí nós discutimos isso. Teve aluno que saiu da sala, porque não pode ouvir falar de Lula. Então, ele não fica para discutir, debater. Então, tem isso dos dois lados. Tem os professores que vêm com suas crenças, querendo impor aquele pensamento para os alunos e os alunos não compram, e aí ficam quietos, fazendo cara de paisagem, não participam. Mas tem também aqueles alunos que também têm esse aspecto da polarização muito forte, esse emocional muito forte, que eles se levantam, vão embora e vão para a coordenação de curso reclamar. Então, tem... E aí eu já não acho mais nem que é uma coisa só de professor e nem só de aluno. O emocional mesmo de como é que anda nessas discussões dos apegos ideológicos que cada um tem. Eu já desisti de conversar com alguns, porque de Facebook eu nem tento mais. Na minha família, eu tenho um monte de jovens recém-informados, superbem-sucedidos, todos antipetistas, radicais. Não tem diálogo, não dá para conversar. Porque você está falando de um assunto, eles mudam um para o outro, e eles não têm resposta para aquilo, eles pulam um para o outro. Então, essa coisa do eu querer impor não é só dos professores, é dos alunos também. Agora, em relação ao modelo lá de Salvador, que você estava falando, nos estudos que eu... Nas pesquisas que eu já fiz usando o modelo de Salvador, Salvador, me corrija se eu estiver errada. O que eu vi, a minha percepção até agora, se eu estiver errada, você pode me corrigir, fique à vontade. Eu não sou dona da razão, nem tenho certeza absoluta sobre nada. O que eu vi é que não dá para a gente pegar uma das dimensões da consciência política e dizer que é essa. Elas têm uma relação muito grande entre uma e outra. inclusive quando você vai organizar os dados de acordo com aquelas dimensões para fazer uma leitura da consciência política, às vezes, você tem que fazer uma leitura do que é que predomina para você dizer que você vai botar aqueles dados em uma dimensão ou em outra. No caso aqui, desse pessoal aqui, desses jovens aqui, o que desestimula eles à participação não é só a ineficácia política. a ineficácia política é que eles acreditam que eles não têm perfil para isso porque eles não gostam do debate ou porque eles acham que eles são sérios e a política não é séria. Mas não é só por isso. É porque quando você pega aquela outra dimensão da vontade de participar, que tem os custos e benefícios, eles claramente ficam com os benefícios e não querem os custos. olha, eu vou querer fazer enfrentamentos onde eu posso ter perda, riscos? Não, isso não é para eles. Eles são pessoas que querem coisas mais seguras. Outra questão é metas e ações do movimento. O que a gente viu nessas pesquisas aqui, principalmente aquela do impeachment, tem outras questões no questionário, eu só trouxe para cá o que era relativo à discussão de clima político, é que eles não sabem o que são movimentos sociais. Eles fazem confusão, eles confundem movimento social com partido político, com manifestação, com protesto. Isso tudo vira uma salada. E eles não são, eles não têm muita, nunca pararam para pensar muito nos movimentos. Participação política, nenhum deles pensa em se filiar nesses aqui que a gente estava pesquisando aqui. Eu tenho alunos na administração que são filiados a partidos, são assessores parlamentares de político, mas eu conto. quantos são no curso que é isso? Então, o que eu vi é isso, as crenças, os valores, as expectativas, é um conjunto, entende? Você vai vendo, não é só ineficácia política? Não, não é só ineficácia política, as crenças, as expectativas, os valores que eles têm, os custos e benefícios da participação, que estão lá na vontade de agir e participar, o desconhecimento das metas e ações. Entende? Então, é isso tudo que vai levando... Eu não consigo dizer assim, não, é essa dimensão aqui que me diz que é isso. Não sei se estou certo ou errado, Salvador. Então, é isso. Sobre a questão, acho que o Salvador está colocando, desse encontro intergeracional até ideológico de professores e estudantes, vocês querem colocar alguma coisa ou não? Acho que ele levantou, acho que a Márcia disse alguma coisa, mas é real, há um conflito grande, não só ideológico, mas da possibilidade do diálogo. e a necessidade de a gente conseguir criar estratégias. Eu volto para a pergunta que eu trouxe aqui, antes de abrir para o público perguntar, de criar estratégias de formação de consciência política. Não que eles não tenham essa consciência política, mas como a gente pode criar, e o coloco ele é para isso, criar um diálogo possível no qual você pode dizer o que você pensa, sente e discute e eu também posso dizer o que eu penso, sinto e também posso discutir. Acho que essa é a estratégia. Há uma... Essa polarização que também não só beira, mas também vive do ódio, da intolerância, ela também está nas universidades. E aí eu fico pensando que os professores também não têm tantos esforços para tentar construir um diálogo possível com os estudantes. Essa é a possibilidade. Estamos lá também para poder construir isso. a gente vai abrir para mais uma rodada de perguntas. Então, tem a Mariana, tem o Salvador. Eu ia perguntar, o portador do microfone também pode fazer uma pergunta? Fica à vontade, Rodrigo. Começar com a minha, eu vou de um em um. Meu nome é Rodrigo, sou mestrando do Núcleo de Psicologia, Política e Movimentos Sociais aqui também, na PUC. e tem pontos das falas dos três que eu queria muito prestar atenção, porque eu estou pesquisando a confiança da população na capacidade estatal de manutenção da segurança pública. E um dos motivos para os quais eu estou fazendo isso, o que me motivou, foi quando eu estava escrevendo o pré-projeto, digamos, para a seleção aqui, foi o evento no Espírito Santo. e eu lembro de cenas que me marcaram e, depois, quando teve a intervenção federal no Rio de Janeiro, eu pensei, eu escolhi o tema certo. E teve alguns como uma ex-candidata vereadora lá de Vitória que foi flagrada saqueando lojas, teve vídeo dos caminhões do exército passando lotados de soldados quando, finalmente, o governo foi interferir na situação. e a população aplaudindo os caminhões. E uma sala do IML que tinha, estou até falando disso, que tinha tantos corpos que eles tiveram que esperar em fila no chão para poder fazer os exames porque estavam, simplesmente, mortos demais para a capacidade lá do local. E na internet eu vejo, basicamente, é o combate entre o pessoal contra o estatus do desarmamento e a favor. E nos coletivos, eu estava pensando, o pessoal do MBL resolveu, ao invés de só reagir, alguns se inscreveram naquele democratas e são majoritariamente contra o desarmamento. E, com certeza, deve ter alguns outros coletivos que devem ser contra também, contra, a favor. Então, a minha pergunta é basicamente como essa temática da segurança está sendo debatida após aqueles eventos, na internet e nesses coletivos. E agora, eu gostaria que alguém, o pessoal que quer perguntar isso. Boa tarde, agradeço as falas de todo mundo. Meu nome é Mariana Aron. Comentar um pouquinho, eu estou pensando com vocês o que é a participação política que se espera do jovem. Eu tenho por hábito pensar o quanto quem era jovem na ditadura militar brasileira foi calado e os seus filhos. Foi uma geração que também permaneceu com pouca participação. E aí, os netos dos que eram adultos na ditadura são os jovens que foram para a escola. Então, o quanto se aprendeu na prática que participação política é muito ruim. E aí, esse pessoal que hoje tem 20 anos não viveu isso tão de perto. Ficou muito para trás essa experiência da ditadura militar. E aí, o que a gente chama também de participação, quando a gente vê um aumento da população participando dos coletivos, e aí, para todas as classes sociais, seja nos saraus, nos eventos culturais periféricos, seja nos coletivos das universidades públicas e privadas, coletivo feminista, coletivo trans, esse tipo de coisa, na própria universidade. E um outro fato que, às vezes, me preocupa quando a gente fala dos universitários, talvez a gente continue pensando que os universitários são os alunos das tradicionais, das federais, a elite que vai à universidade. quando a gente tem, nos últimos 15 anos, uma quantidade enorme de trabalhadores que são estudantes. E a gente tem dificuldade em juntar essas categorias. Por outro lado, a esquerda tem filiado muitos jovens, pessoas com menos de 30 anos, e dois partidos, sabidamente, tem filiação crescente de jovens. e o quanto a política partidária, de fato, oferece poucas respostas, o quanto os coletivos culturais dão mais respostas, os coletivos para alguma ação específica do que a política mais ampla. Então, esse desafio de socialização, e tem um amigo nosso que não está aqui, está lá na Holanda, que faz uma coisa que eu admiro bastante, o Leandro Rosa, que é de Catanduva, no interior, e faz, na praça, junta a gente para debater um tema. Vamos falar sobre homossexualidade, transfobia, e ninguém vai com a roupinha de psicólogo, é todo mundo sentado no chão, quem estiver passando, fique e conversa. Então, como a gente democratizar, que é uma crítica que eu ouço tanto dos partidos políticos, quanto da academia, que não há esse diálogo para com a população. Como? Se isso não fosse população, quem faz parte dos partidos políticos e quem circula nas universidades, como aluno, como professor. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho. Quem mais? O Douglas. Boa tarde a todos. Meu nome é Douglas, participei do núcleo aqui também da Psicologia Política, da IACH. A pergunta é sobre essa questão intergeracional, essa questão da participação política, pensando nessa questão que restou de junho, Márcio. Eu queria saber essa questão das jornadas de junho de 2013, principalmente no começo, mais enfrentamento com o Estado, negação da violência policial, contra os índios centavos, depois a apropriação, as jornadas de junho estão em outro rumo, outro modelo. E aí eu faço um recorte também com 2015, com o movimento de ocupação de escolas, que acho que junho trouxe uma experiência de auto-organização para a juventude, já vista a questão da mobilização, do panfleto, como ocupar uma escola, como fazer uma frente de luta. E eu percebi também como mais observador na escola Fernão Dias, no Pinheiros, quando o pessoal da auto-organização da ocupação fez a discussão com o MTST, com os partidos sobre a faixa, os cartazes, o apoio na luta, mas não o sequestro da direção da organização. E aí os comitês que a juventude tomou para si a partir de 2015, pensando em 2015, e como que em 2018 ainda um setor do PT colocou cadê o MPL contra o prefeito Dória e a juventude estava lá ainda. Então um ranço que ficou aí numa esquerda petista em relação às jornadas de junho de 2013. E para o Gustavo essa questão da mobilização nos bairros, principalmente a ocupação nos bairros, acho que diferencia um pouco fazer um movimento de ocupação num bairro, na periferia, pensando que em Hermelino a gente teve um bloco militarizado, teve um bloco de carnaval, mais ou menos quase 300 viaturas, acompanhando um bloco de 100 pessoas. Acho que é isso. A gente fecha esse bloco, então, passa para a mesa para quem tiver. Quer começar? Fique à vontade. Olha só. Quando a gente faz revisão de literatura sobre participação de juventude, você encontra muitos dados de crescimento de participação de jovens. Eles são considerados atores muito importantes nas lutas sociais. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente generaliza todos os jovens não querem participar. Não é isso que a revisão de literatura revela. Quando você vai fazer revisão de literatura, você vê. Inclusive, você vê filiação partidária também de juventude crescendo em alguns partidos. Então, é só chamar a atenção para isso, que a gente tem que estar vendo onde a gente está falando. Quando digo aqui o desinteresse pelos assuntos públicos, pela política, em relação a esse pessoal aqui da administração, essa juventude que vai procurar os cursos de administração. Não é a juventude como um todo. Bom, falando um pouco, respondendo um pouco a pergunta do Douglas e também tentando já comentar um pouco das outras, falando especificamente sobre juventude nas periferias de São Paulo, especificamente na Zona Leste, que é onde eu atuo bastante, tem várias questões. A primeira delas, que eu acabei já falando também um pouco, é referente ao desgaste que a gente enxerga às instituições, que é um pouco o que a Mariana trouxe também. O quanto o jovem não entende hoje a política institucional como a instância de resolução de problemas. É muito distante. e a mesma distância também é colocada entre esses jovens da academia. Fazer essa ponte é muito difícil. Então, o tanto de pesquisadores que chegam, por exemplo, falando da ocupação cultural de Hermelino, que é um espaço que eu participo bastante, toda semana chega um pesquisador de universidade querendo estudar a ocupação, entender etc. existe ali uma barreira muito grande, um muro muito grande de linguagem, de entendimento do mundo, é muito distante, isso gera profunda uma distância que existe muito forte. Então, realmente, a questão da própria ocupação, por exemplo, Hermelino, é uma forma que se encontrou depois de 30 anos, já existia movimentos, e muitos deles ligados a partidos no bairro, que tentavam resolver a questão da falta de espaços de cultura no bairro, e nunca conseguiu pela via partidária institucional. Só conseguimos, em 2016, a partir de uma ação autônoma, na qual o poder público apoiou no primeiro momento, mas não sequestrou a direção do movimento, como o Douglas colocou. Então, isso é uma questão que é muito potente. Ao mesmo tempo, essa pergunta do carnaval, e também respondendo a questão sobre segurança pública do Rodrigo, é totalmente a questão da polícia militar nas periferias é uma questão extremamente grave e que todo mundo vive na pele. Eu não tenho dados de pesquisa específica, é muito mais vivência, talvez, mas existe também uma distância gigante, inclusive coletivos que sofrem represálias diariamente, seja em espaços institucionais do próprio Estado, como espaços culturais, casas de cultura e teatros, desde militarização mesmo nas ruas. Então, os coletivos, de modo geral, se colocam a favor da desmilitarização, da descriminalização das drogas, são pautas que estão muito mais presentes e que movem muito mais esses coletivos. No sentido, uma fala que, para mim, me marcou bastante sobre esse debate foi um poeta da Zona Leste quando ele colocou numa roda de conversa que a polícia desfaz tudo aquilo que a gente tenta construir, falando um pouco sobre os movimentos culturais, que a gente tenta humanizar a cidade, transformar as relações da sociedade e, na ótica dele, todo esse trabalho acabava sendo perdido quando um jovem era, enfim, morto ou enquadrado de maneira violenta e todo aquele ódio que a gente tenta desconstruir, que a gente tenta humanizar, ele acabava voltando porque a prática é muito pesada, muito cruel. Acho que é um pouco isso. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu vou...